A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência do César do Parágrafo, no meio do artigo 132, o regimento inter dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater com a direção da Rádio em Confidência e a Secretaria Estadual de Cultura plano para a regularização dos vínculos trabalhistas na rádio, bem como a sua reestruturação. Está suspensa essa audiência. Vou lembrar o motivo dessa audiência pública que se destina a debater com a direção da Rádio em Confidência, Secretaria Estadual de Cultura, o Plano para a Regularização dos Vínculos Trabalhistas na Rádio, bem como a sua reestruturação. Quero convidar para tomar assento aqui na mesa para participar dos debates dessa audiência, Renata Maria Renô dos Santos, Diretora-Geral da Empresa Mineira de Comunicação. Ah, está ok. Renata está presente? Já está chegando aqui. Convido também Luiz Roberto Gusmão, Gerente de Gestão de Pessoas da Empresa Mineira de Comunicação, representando aqui Gustavo Medicino de Oliveira, presidente da Empresa Mineira de Comunicação da Rádio em Confidência. Queremos convidar Alessandra César Mello, que é presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. representando também o sindicato Lina Patrícia Rocha Laredo, que é vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, integrante do movimento Fica em Confidência. Renato Diniza e Castro Fernandes Franco, convido também para tomar assento à mesa, que é membro da Associação de Servidores da Rede Minas Asprem. Aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia, se quiserem mandar suas perguntas, também comentários, nós poderemos ler aqui ao longo dessa audiência, depois também abriremos a palavra para aqueles que quiserem, melhor dizendo, fazerem suas perguntas, suas indagações. Mais uma vez, quero agradecer a todos e a todas e, na dinâmica aqui dessa audiência, gostaríamos de ouvir primeiramente os representantes do governo. Com a palavra, Renata Maria Renaud dos Santos, que é diretora-geral da Empresa Mineira de Comunicação. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez o convite que está sendo feito aqui, à MC, nesse momento, dar boa tarde a todos e dizer que me encontro à disposição para prestar os esclarecimentos a todos os deputados e demais presentes aqui, nesse momento. Obrigado, Renato. A gente tem várias perguntas aqui, eu preparei várias perguntas, tenho certeza também que os representantes da rádio se encontram aqui com algumas indagações e, ao longo dessa audiência, então, nós vamos dar oportunidade para as suas manifestações. Indago ao Luiz Roberto, se gostaria de usar a palavra. Muito boa tarde a todos, eu também me coloco à disposição. Deputado Cleito, muito obrigado dessa oportunidade da MC procurar esclarecer alguma coisa para vocês e todos os presentes. Estamos à disposição. Posso passar a palavra? Então, vou passar a palavra para a Alissandra César Melo, presidenta do Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Primeiro, agradecer à Comissão de Cultura pela homenagem, também por mais essa discussão, e agradecer também a presença de todas e todos aqui. A gente está discutindo aqui uma coisa que é nossa, um patrimônio nosso, a comunicação pública é um direito, está previsto na Constituição. E essas duas emissoras são emissoras públicas. É bom destacar, às vezes recebemos algumas perguntas lá no site do sindicato, mas esses trabalhadores não eram concursados, poderiam ter sido demitidos. Não da maneira que foi. Eles foram demitidos, parreiras, depois de 75 anos de casa, sem um centavo de verba recisória. Então, não receberam multa de 40% do FGTS, não receberam o aviso prévio indenizado, ainda teve um problema gravíssimo, que foi uma alteração irregular no termo de rescisão de contrato de trabalho. Então, a rádio é o zero e vezeira em descumprir direito trabalhista. Então, para entrar direto na pauta, que eu acho que a gente passou essa coisa da homenagem, agradecemos, a gente quer ser bem objetivos na pauta, A rádio, por exemplo, é uma emissora pública, não cumpre a convenção coletiva de trabalho. Ela tem o CNPJ, deveria cumprir a convenção coletiva dos jornalistas, não cumpre, está sendo processada na justiça, perdeu todas as ações que foram movidas contra esse não cumprimento da CCT, nas defesas da rádio. A rádio sempre alega que ela é uma emissora pública, dependente financeiramente, argumento refutado, é uma empresa seletista, CNPJ, tem que se virar para tocar o seu orçamento e fazer cumprir o direito trabalhista. Ao trabalhador não cabe o ônus de uma má administração, de uma administração que não consegue ser sustentável financeiramente. Não consegue ser sustentável financeiramente, mas tem uma folha extremamente inchada. A demissão do Parreiras, da Lucinha, de todo mundo, faz parte de um projeto do governo Zema de fazer uma privatização por dentro da Rádio Confidência. Então, além de não cumprir a convenção coletiva, a rádio, por exemplo, excluiu do plano de cargos e salários dela os trabalhadores radialistas concursados. E a gente começou uma discussão sobre essa irregularidade, que a gente, inclusive, é alvo de ação na Justiça. E na documentação enviada pela própria rádio ao Ministério Público do Trabalho, estava lá um documento assinado pelo hoje vice-governador, Matheus Simões, dizendo que ele excluiu os radialistas concursados do plano de cargos e salários, um plano que beneficia servidor que não é concursado, algumas emendas bem específicas e direcionadas para os servidores não concursados, com a justificativa clara no documento da Cofim, é que não podemos incluir os radialistas, porque, se isso for feito, não pode ser terceirizado. E por que o interesse do governador Zema e do comando da rádio, atualmente, sobre o secretário Leônidas de Oliveira, é interseirizado? Por que o servidor terceirizado não tem o poder e a força de um servidor concursado? Por que é importante nos órgãos públicos que você tenha servidor concursado? Porque o servidor concursado que tem estabilidade, ele enfrenta. Ele enfrenta os desmandos da direção, porque ele tem um poder maior para isso. Quem não é concursado fica sempre fragilizado. Tanto que a gente vê aí nas lutas diárias, quem hoje consegue ter um movimento de paralisação, de reivindicação mais organizado, são os servidores públicos ou empregados públicos, em função disso. Então, a intenção da rádio é clara, é terceirizar, entregar para a iniciativa privada. Isso já começou a ser feito nos programas de educação. Então, esse é o caminho que o governador quer fazer. E aí a gente linka todo esse movimento da terceirização, todo esse movimento. Aí alegaram na dispensa do Parreiras, da Lucinha, que eles não são concursados. Eu deixo a pergunta aqui. para ser respondida pela direção da Rádio Confidência. Quantos servidores não concursados têm na Rádio Confidência hoje? E quantos concursados? É uma pergunta fácil de ser respondida. Dos que constam na folha de pagamento, quantos são concursados? Quantos são comissionados? Vocês verão que essa proporcionalidade já inverteu. Temos mais de um lado do que do outro. Então, essa é a intenção. E aí a gente linka todo esse movimento de desmonte e de tentativa de tirar os programas mais antigos, de fragilizar a rádio com esse projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa de passar a Rádio Confidência e a Rede Minas para a SECOM. Porque na SECOM elas vão virar braço de propaganda política do governador Zema para o seu projeto futuro de poder em 2026. Então, a intenção é tirem os concursados porque eles fazem o enfrentamento, eles têm estabilidade e bota terceirizado porque fica ou comissionado, que também é um cargo fragilizado, para poder. Então, são N problemas trabalhistas que a gente vem tentando. É incrível. Não cumpre convenção coletiva de trabalho, exclui servidor concursado do plano de cargos e salários, fralda o termo de rescisão de contrato de trabalho com data que não existiu. Os trabalhadores foram todos, eles, demitidos no dia 17 de fevereiro e a rádio lançou no documento que eles foram demitidos no dia 19 de janeiro. Uma informação inverídica, inverídica, que não condiz com a realidade. Isso não aconteceu. Isso, inclusive, é alvo de uma discussão no Ministério Público, na Delegacia Regional do Trabalho e que a gente vai levar também para o Ministério Público do Trabalho, porque, na nossa opinião, é inaceitável que uma empresa pública não cumpra fielmente com a informação num documento que tem que ter fé pública. Então, não cumpre o plano de cargos e salários, excluindo o radialista, não cumpre a convenção coletiva de trabalho, não pagou as convenções de vários anos coletivas de trabalho, foi alertado pelos sindicatos que isso era uma irregularidade, que isso daria problema na justiça, e deu. Então, está se criando dentro da rádio um passivo gigantesco, porque criou-se um Frankenstein chamado Empresa Mineira de Comunicação. A Empresa Mineira de Comunicação junta duas empresas, Rádio Confidência, Servidor, Seletista, Concursado, Empregado Público Concursado. Rede Minas, Servidor Estatutário. Aí coloca dois regimes de contratação trabalhista diferentes, debaixo de um mesmo guarda-chuva, um nome fantasia chamado Empresa Mineira de Comunicação. A Empresa Mineira de Comunicação não existe, ela é só um nome. Ela só vai existir, a Empresa Mineira de Comunicação, no dia em que a outorga da Rede Minas, da televisão, for transposta para Inconfidência. Está inclusive no projeto de lei apresentado aqui pela Assembleia, que na hora que conseguir a transferência da outorga da televisão, extingue-se a Fundação Rede Minas. Hoje não temos Empresa Mineira de Comunicação, nós temos servidores estatutários trabalhando para uma empresa CLT, e servidores da CLT trabalhando para uma empresa concursal, uma fundação pública. Então, esse é um grave problema e que vai gerar futuramente um passivo muito grande, para além dos que já estão acontecendo. Nós temos uma TV Minas sucateada, com salários baixíssimos, baixíssimos, não tem concurso há muito tempo, as pessoas que fizeram concurso vão abandonando a TV, porque o salário não compensa, aí, porque o salário é muito baixo, criam-se penduricalhos, gratificações, vale refeição de valor elevado, porque o salário é tão baixo que tem que haver um tipo de compensação, e a compensação, infelizmente, é feita com o vale, é uma defesa que nós fazemos da permanência dele, mas não é a condição ideal. Então, acho que esse era o momento de nós aproveitarmos essa discussão em torno da criação da Secretaria de Comunicação, que é um projeto de poder do governo Zema, uma supersecretaria, para nós regularizámos toda essa situação. Precisa ter concurso público, se querem criar uma empresa em maneira de comunicação, tem que fazer concurso público. Tem que fazer. A terceirização, ela não é ampla e restrita, e o serviço público ainda exige concurso. Então, tem que fazer um concurso para a empresa mineira de comunicação, para suprir os cargos, porque uma empresa de comunicação não pode ter, na maioria dos seus quadros, pessoas que não são concursadas, porque o concursado é o que faz o enfrentamento e não deixa que a TV vire chapa branca, braço de propaganda do governo Zema. Então, precisa. Precisa regularizar o plano de cargos e salários. Os radialistas concursados devem entrar dentro do plano de cargos e salários. É preciso que se paguem as verbas para os trabalhadores seletistas. Vocês vão me dizer aqui que o Parreiras é um cargo de comissão, ele passou por todos os governadores, foi indicado por todos os governadores, ele está lá há 75 anos, então, todos eram cargos de confiança, não é, cargos de confiança é chefia e gerência. Trabalhador, chão de fábrica, que trabalhou 75 anos na rádio, 36 anos, não pode sair com a mão na frente e outra atrás. Não pode sair, não pode sair sem verba rescisória, não pode sair sem aviso prévio, é direito, está na CLT. E que se regularize as demissões para que elas sejam feitas dentro da legislação, não pode lançar dados incorretos num documento tão importante como é o TRCT, Termo de Recisão de Contrato de Trabalho. E precisa que seja feito concurso público. Muitas dessas questões que a gente está trazendo aqui já estão sendo discutidas na Justiça e também são alvo de procedimentos já abertos pelo Ministério Público do Trabalho ou pela Delegacia Regional do Trabalho. Mas é muito importante que as pessoas saibam que essas duas emissoras que o governador está de olho nelas para alocar numa supersecretaria com recurso milionário para ser seu braço político, o seu braço de propaganda, ele tem um passivo trabalhista gigante e uma insatisfação muito grande por parte de todos os seus trabalhadores. Então, se o governador tem mesmo as boas intenções que foram garantidas aqui ontem na audiência pública pelo líder de governo Gustavo Valadares, então, que sente para conversar e coloque em dia os direitos trabalhistas, cumpra a legislação, porque isso é dever do Estado. Nós, como sindicalistas, lutamos diuturnamente contra desmandos de patrão, mas patrões que não são governo, patrões que não são do Estado. O Estado tem a obrigação de cumprir a legislação trabalhista e respeitá-la, respeitá-la. Respeitar a lei é um dever do governador de Minas Gerais, é um dever da empresa mineira de comunicação. Então, que se cumpra a convenção coletiva para todo mundo, sem exceção, Parreiras, Vladimir, Lucinha, saíram daí sem as verbas da convenção coletiva, sem o 40% da multa, sem o aviso prévio indenizado. Isso não é só com eles. Nós acabamos descobrindo que isso é um problema que atinge todos os trabalhadores que passaram por lá e que foram demitidos na mesma condição, sobre o argumento de que seletista é cargo de comissão dentro da empresa e não teria direito a nada. Você trabalha 75 anos para uma empresa, 36 anos para uma empresa e sai com uma mão na frente e a outra atrás. Então, nós achamos isso um absurdo. Eu não sei se o governador tem plena consciência do que está acontecendo sobre lá na rádio, mas é bom que saiba. É bom que saiba. Porque nós vamos reverberar isso muito, muito firmemente, com muita firmeza. Porque é o nosso papel e nós não consideramos isso uma posição digna para um órgão de Estado, para uma emissora pública. E, lembrando só que não é a Rádio Confidência e a Rede Minas não são emissoras estatais, elas são emissoras públicas. Elas têm um papel de levar a cultura e os interesses do Estado para todos os cantos de Minas Gerais e não fazer propaganda do governo. Só para finalizar, ontem o deputado Clayton citou aqui a nomeação do fundador do Brasil Paralelo para o comando do governo de Minas, para o comando do Partido Novo, para assumir a comunicação do Partido Novo, e logo depois fez até uma... levantou esse questionamento, nomeou, depois cria uma supersecretaria, então isso tudo está junto e misturado. E é nosso dever como cidadão defender a comunicação pública, porque essas emissoras elas são nossas. A Rádio Confidência e a Rede Minas são nossas. Nós tentamos que a Rede Minas, a Rádio Confidência fosse transformada em patrimônio cultural. O secretário de Cultura, Leônidas de Oliveira, da mesma maneira que barrou a transformação da Serra do Curral em patrimônio público, também lá, sentou em cima da transformação da Rádio Confidência em patrimônio público. Então, é essa a minha fala, esse alerta. Pedir para todo mundo que está aí nos acompanhando, seguir as nossas páginas de luta em defesa da rádio, arroba Eu Faço a Rede Minas, arroba Fica em Confidência e o nosso arroba Jornalistas de Minas, porque nós vamos contar essa história direitinho, estamos contando, mas vamos continuar reverberando a nossa defesa, porque comunicação é direito e comunicação é poder. Então, precisa ter um controle e para nessa discussão toda também precisa se fortalecer e colocar na prática o Conselho Estadual de Comunicação, porque se vai se criar uma supersecretaria com duas emissoras públicas debaixo da SECOM, não sabemos com qual interesse, é preciso que a sociedade tenha controle sobre o conteúdo que está sendo exibido, que está na legislação, que é um direito de todo cidadão mineiro. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Renata, pelas suas considerações e também importantes esclarecimentos. Eu passo, então, agora, estava falando, a Renata agora vai ser o Renato, Renato Diniza e Castro Fernandes, que é membro da Associação de Servidores da Rede Minas, Asprem. Qual a palavra? Obrigado, deputado. Obrigado a todos os deputados pelo convite. A gente fica muito feliz com essa oportunidade de membros aqui da Rede Minas poderem jogar um pouco de luz à nossa situação, porque nós vivemos uma precarização há algum tempo. Eu vou trazer aqui alguns exemplos dessa situação e eu queria pedir para o pessoal aí da produção passar uma matéria que faz parte dessa situação. Ver mais policiais a pé nas ruas te dá maior sensação de segurança? É isso que pretende um novo programa lançado hoje pelo 22º Batalhão da Polícia Militar, batizado de Polícia de Proximidade. O objetivo da operação é reduzir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança de quem mora e trabalha na região Centro-Sul. Inicialmente, os bairros atendidos serão São Pedro, Santo Antônio, Santa Lúcia, Cidade Jardim, Luxemburgo, Sion e Carmo. O policiamento a ser empregado nesta operação é o policiamento a pé. Então, este policiamento é um policiamento de proximidade, onde os policiais que vão estar a pé nesses quarteirões, nessas principais vias, que têm o objetivo de conversar com comerciantes, conversar com moradores, conversar com transeuntes para realmente mostrar essa proximidade da Polícia Militar com os cidadãos. Além de ocupar pontos estratégicos, as duplas de policiais também atenderão os moradores e comerciantes da região que acionarem a corporação. O acionamento da Polícia Militar é o mesmo, através dos 190. Se tiver alguma denúncia, utilizar o 181. Mas se vir um policial e tiver alguma demanda, acione diretamente esse policial, que estando mais próximo dessa comunidade, vai atendê-lo da mesma forma. A operação Polícia de Proximidade terá duas fases, sendo que a primeira vai até o dia 11 de março. A ação é realizada pelo 22º Batalhão e ainda pode ser estendida para outros bairros da capital. Obrigado. Bom, senhores, vou fazer uma análise técnica deste conteúdo que foi veiculado na Rede Minas. A matéria não traz nenhuma informação, nenhum dado sobre segurança, nenhuma motivação para destacar uma ação pontual de um batalhão. Ela privilegia esse batalhão que trabalha e atua na Savasse. Nós sabemos que há dezenas, centenas de batalhões em Minas Gerais. Sabemos, inclusive, que há outras formas operacionais. Mas por que, por exemplo, não se noticia de um batalhão no Morro do Papagaio, um batalhão no Barreiro, um batalhão em outro bairro aqui de Belo Horizonte? O que a gente está querendo dizer aqui? Eu não estou discutindo nenhum esforço desses policiais que têm aí o seu trabalho e o seu mérito. Inclusive, a PM aqui de Minas é muito reconhecida pelo seu trabalho. Nós tratamos de notícias lá na Rede Minas. Nós tratamos de notícias em nossos jornais. E aqui não há nenhuma novidade, nenhuma relevância nessa pauta que chegou a nós, jornalistas, concursados da Rede Minas, como vamos dar, tem que dar, é estratégico. Para quem? Essa notícia, meus caros, não é estratégica. Isso não é uma informação de interesse público relevante. e se for, nós vamos ter que dar de todos os pelotões em todos os municípios? Não. O que a gente clama aqui a atenção de vocês é que isso tem sido uma tônica na Rede Minas. Recomendações estratégicas de interesse de governo e não de interesse público. Além deste conteúdo, nós temos a todo momento em nossos programas e jornais recomendações e pedidos para que ouçamos secretários, novos gestores, representantes de governo, e a todo momento vem o que nós chamamos lá, quem é da área sabe, chamam RECs. Os RECs têm esse nome porque a gente chega gravando já, então, por uma recomendação. E aí é um prejuízo, meus caros, quando nós tratamos do REC com equipes pequenas e não de matérias de interesse público, por exemplo, vacinas que estão chegando, um novo remédio que está chegando, uma nova tecnologia que está sendo desenvolvida, então, nós perdemos o interesse público em detrimento do interesse governamental, seria isso? Então, há um prejuízo aqui. E o que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores é que é preciso critério e respeito a esses servidores. Nós tivemos agora recentemente um episódio bastante latente da importância do servidor público, quando aquele servidor da Receita Federal barrou uma encomenda que vinha das Arábias de 16 milhões de reais, que poderia bancar aí uma poupança importante para uma família. Foi um servidor, inclusive um oficial de justiça, esteve lá, na Receita, cobrando desse servidor a liberação desse material e ele barrou, porque tinha sustentação, um servidor público que tinha ali as suas garantias e o respeito principalmente pelo seu cargo. Eu queria dizer que nós temos crivo para fazer seleção de conteúdos de interesse público. Nós somos uma das emissoras mais premiadas de Minas Gerais. E somos também entre as maiores do Brasil. Nós fazemos matérias sobre exclusão de ensino superior, que foi premiada, precarização do trabalho, Covid, comodência no trabalho, uma série sobre feminicídio que foi premiada recentemente, os rios de Minas, falamos sobre os caminhos de Guimarães Rosa, nós temos conteúdo para mostrar na Rede Minas, não do Pelotão. Mas eu queria, mais do que isso, chamar a atenção que essa é uma oportunidade para a gente debater um projeto que nós desenvolvemos lá, porque, infelizmente, nós não temos conseguido diálogo com a direção. Só uma informação para os senhores que estão aqui e aqueles que nos acompanham pela televisão, desde o concurso, em 2014, nós tivemos 11 presidentes da Rede Minas. 11. Isso diz muito sobre a dificuldade que nós temos lá. Nós tentamos diálogos, nós tentamos sempre entender os nossos rumos e, inclusive, por falta de diálogo, nós lideramos com o apoio do sindicato, com o apoio dos servidores e boa presença dos servidores no Carnaval do ano passado, uma greve que foi muito representativa e que nos trouxe uma união para enfrentar essa dificuldade. Eu queria ler para vocês, me permitam, acho que é um tempo razoável, exatamente falando sobre esse contexto de relações trabalhistas, de um projeto que nós desenvolvemos lá, enquanto servidores, para falar um pouco sobre a nossa condição dentro da AMC e também de como isso fortaleceria esse projeto que o governo desenvolveu. só um contexto, em 2004, a Fundação TV Minas assinou um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público do Trabalho que determinava a realização do concurso público para a recomposição de cargos na emissora. O TAC se dava no contexto de anos de terceirização da atividade fim da Rede Minas com a contratação de praticamente todo o quadro funcional através de prestadores de serviços. Estou relembrando um pouquinho porque esse contexto ainda, de certa forma, aparece ali para a gente na Rede Minas. Então foi criada uma OSCIP à DTV em 2012 o Ministério Público do Trabalho considerou que o governo de Minas usou essa criação da DTV como uma forma de continuar a terceirização e a contratação de profissionais e burlar o TAC. E houve, inclusive, uma multa de 3 milhões 3 milhões e 800 mil determinando a regularização. Então veio o concurso, nós passamos no concurso, foram autorizados 89 vagas para a carreira de analista de TV, que são os jornalistas, os produtores, e 114 para a carreira de técnico. A nomeação em posse aconteceu lá em 2014. Foram 203 vagas aprovadas lá, mas vejam só, nós temos hoje um déficit de 38% do que foi planejado no concurso. Nós temos um déficit de 78 vagas, somos hoje 66 analistas e 59 técnicos. Os servidores efetivos têm absorvido esse déficit sem a qualidade da programação tenha caído. Pelo contrário, a Rede Minas continua sendo referência entre as TVs públicas do país e também faz frente em conteúdos diante de TVs comerciais. Os prêmios falam sobre isso. No entanto, os servidores sentem um impacto no acúmulo de funções com licenças de saúde, adoecimento e pedidos de transferência e também exonerações. Isso tem acontecido muito lá na Rede Minas. Há muitas pessoas, colegas adoecendo, pedindo para sair, porque não tem um ambiente adequado para trabalho. Nós, da SPREM, apresentamos duas propostas de criação de gratificação que está prevista na Lei de Carreira para uma compensação financeira diante da iminente transferência para a AMC. Já pedidos para fazermos rádio e TV lá na Rede Minas, que é essa multiplataforma, sem o reconhecimento, portanto, financeiro. Só para vocês entenderem como é que está a questão de discrepância salarial, a média salarial dos técnicos da Rede Minas é de R$ 1.800, na AMC, é de R$ 2.400, os analistas de TV da Rede Minas ganham R$ 1.300, em média, na AMC, o valor é de R$ 4.400, a maioria dos trabalhadores da AMC são comissionados, e aí o seu Parreira, por exemplo, não pode ser contratado, não fez concurso, mas comissionado na AMC tem bastante, são 39, com médias salariais que chegam a R$ 8 mil, alguns ganhando R$ 10 mil, R$ 12 mil, e desses 39, meus caros, só 10 são servidores públicos, só 10 dos 39. Então, há uma questão aí que se fala muito sobre desmonte da TV pública, mas cabe ali também muita gente, deputado. Então, a gente pede esse alerta para os senhores. Só para finalizar, a AMC foi criada para ser solução e está longe disso. Os principais entraves à concretização da AMC se dão na esfera de pessoal e direitos trabalhistas. Então, os senhores podem nos ajudar nisso. Uma alternativa seria propor uma solução no sentido diferente do que está previsto, a unificação da Rede Minas e da Rádio em Confidência na Fundação. Nesse cenário, os empregados públicos concursados da Rádio em Confidência poderiam ser transformados em servidores estatutários, já que há jurisprudência na Justiça. Isso resolveria o embrólio jurídico que estamos discutindo, que é a sessão de 124 servidores estatutários para trabalhar em uma empresa pública. Essa mudança traria ainda economias para o Estado, já que em uma fundação os servidores e cargos comissionados não recolhem a FGTS, ao contrário da empresa pública em que há esse recolhimento. Há uma outra opção, talvez interessante para o novo, uma holding que poderia ter a MC na parte superior, responsável pela gestão, e tendo a Fundação TV Minas e a Rádio em Confidência submetidas a ela. Isso preserva todos os direitos e benefícios trabalhistas sem prejuízos para os servidores da Rede Minas. também, claro, com os servidores da Rede Minas em cargos de comissão, direção e gerência, o que não tem ocorrido hoje, inclusive, não há processos seletivos internos para definir essas oportunidades. Para encerrar, é fundamental entendermos que a escolha pela reestruturação institucional da Rede Minas partiu do Estado de Minas Gerais. cabe a ele criar soluções qualificadas para que ninguém seja prejudicado. O concurso público da Rede Minas deu ao quadro de servidores do Estado profissionais capacitados e premiados, e que devem ser remunerados e respeitados para fazer rádio, TV e web, que é, de fato, uma tendência de mercado. O projeto é muito mais amplo, senhores, eu coloco à disposição, está aqui para que vocês leiam, senhores leiam, me perdoem, e tenham um melhor entendimento. E o que nos preocupa nesse cenário que eu trago agora a partir dessa reportagem é de que com a Rede Minas, a MC, enfim, a Rádio Inconfidência, sob a tutela da SECOM, que seria dirigida por um dirigente do Novo, nós faríamos o quê? Atenderíamos, literalmente, o Novo e o Velho. O que nos preocupa como uma máquina política, porque nós estamos lá para sermos servidores atentos ao compromisso de uma TV pública a um direito constitucional. Então, nós entendemos, nós que fazemos a Rede Minas, que a comunidade, o Estado de Minas Gerais, merece muito mais do que uma ronda de policiais na Savas. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Renato, com a palavra à deputada Luhana, depois a Lina já pode se preparar e vou passar para as suas considerações. Deputada. Renato, você é jornalista? Sim. Só poderia ser, porque você contou os fatos de uma forma como a narrativa que começou e foi tão bem costurada com o final que me capturou durante todo o tempo da sua fala. Muito obrigado. E eu fui anotando um monte de coisa a partir do que você estava falando, sabe? mas houve duas palavras que você falou que chamaram a minha atenção e que eu precisava que você explicasse de forma mais clara. Sabe aquele negócio de explicar como se estivesse falando para um bebê de cinco anos? Eu te peço aqui para explicar como se estivesse falando para uma criança de cinco anos. O que seriam as questões estratégicas que estavam sendo norteadas dentro das matérias, dentro das publicações que a TV fazia, que a Rede Minas fazia e faz? Isso seria o quê? Seria uma interferência política ou seria um ajuste de orçamento? O que seria isso? Nós, deputado, obrigado por suas palavras, queremos ainda entender o que é estratégico, mas o nosso entendimento não é estratégico como política de comunicação pública. O que acontece é que vem uma orientação de cima por parte dos diretores com esse viés de dar visibilidade ao governo. Entendi. Eu posso, inclusive, sofrer algumas sanções porque estou dizendo isso aqui, mas eu acho que devemos dizer. O que acontece é exatamente uma orientação por parte da direção que vem hoje sob responsabilidade da Secretaria de Turismo e de Cultura e há uma orientação no sentido para a direção que repassa para os coordenadores de pauta, muitos comissionados, e alguns hoje estão em cargos, são servidores públicos, concursados, mas há uma orientação de que deve-se dar aquela notícia. Nós, em muitos casos, servidores, o jornal, ele funciona com o chefe de reportagem, o editor, o editor executivo, ele questiona como foi o caso dessa matéria com o Pelotão. Veio a recomendação, vamos dar, é estratégico. Mas por quê? Qual a notícia? Não tem mídia, é mais um Pelotão. Nós vimos, com todo respeito, os policiais que estão ali. É um passeio dos policiais pela Savácia. Isso não é notícia. Há notícia para ser dada. Nós poderíamos, por exemplo, se fôssemos consultados, vamos ouvir qual o cenário de criminalidade, houve aumento, houve um percentual, um acréscimo, para, por exemplo, botar esse tipo de operação na proximidade com a comunidade. E por que não? A gente poderia dar, por exemplo, um trabalho comunitário da PM em outros bairros, mas o que acontece, e isso, por isso que trouxe esse conteúdo... É um ótimo exemplo. É um exemplo de que vamos dar, é estratégico. Há casos, deputados, em que um gestor chegou na Rede Minas a convite da direção e ele passeando por lá, ele foi convidado a dar uma entrevista, mas ele falou, não, mas eu acabei de chegar no cargo, eu não sei ainda das minhas atribuições. Há um constrangimento, então, para essa pessoa e para nós. Não, vamos gravar. Pessoal, a Rede Minas não joga confete, ela produz conteúdo. É isso que nós precisamos tratar aqui. E é para isso que nós pedimos a atenção dos senhores. E por isso que o sindicato tem sido tão atuante e combativo, porque, assim, a gente perde muito a nossa identidade. E o que eu tenho dito muito para os colegas é que estamos perdendo, o que é o maior valor da Rede Minas, credibilidade. Quando a gente passa conteúdos assim, de novo, com todo respeito aos PMs que ali estavam, a gente perde credibilidade, porque a gente poderia fazer um esforço por uma matéria muito mais abrangente, e sabemos fazer isso. Então, nesse sentido, se lhe trouxe alguma informação, é nessa orientação, de que vamos dar sem muito diálogo com os editores, com o chef de reportagem, com os produtores, com os jornalistas que ali estão. Renato, foi extremamente esclarecedor, e eu sugiro, inclusive, que nós da comissão tomemos providência sobre isso, porque fica muito claro aqui, e aí a gente vai precisar discutir conjuntamente como fazer. Eu preciso dizer a todos que nós já convidamos em outra ocasião o secretário de Cultura para as nossas reuniões e audiências, e ele não compareceu. Hoje ele tem a desculpa de estar em viagem, mas eu parto do princípio que esse comportamento reiterado é medida para a convocação. E aí o secretário de Cultura precisa vir aqui para poder falar sobre essas situações, porque, de fato, nós não podemos ter a Rede Minas. A assessoria de comunicação é muito importante, mas não é para isso que a Rede Minas existe. Para isso, a gente já tem a SECOM e a gente já tem pessoas para fazerem esse trabalho. Então, eu deixo aqui essa sugestão para vocês, e a gente vai ter que discutir isso junto, claro, mas algo nós temos que fazer depois de falas tão sérias. Só para complementar, nós temos um canal no YouTube com nossos jornais, com as matérias disponíveis lá. Uma breve navegação por esses conteúdos já é possível sentir um pouco. Mostra a mudança. Inclusive, a FNDC, meninas, ele fez um trabalho, mas, infelizmente, a gente tinha que ter contribuído um pouquinho mais nessa análise, recomendando, porque, por exemplo, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, temos poucos cinegrafistas, e a gente tem na nossa rotina de trabalho o que a gente chama de capa de pauta, que são as matérias do dia, duas equipes vão sair de manhã, duas equipes saem à tarde. Havia dias em que a capa de pauta se dedicava exclusivamente aos hacks. E isso é muito sério, a gente ficava muito preocupado. Eu não entendi, exclusivamente aos hacks. As matérias estratégicas. E o pessoal sofre com isso, mesmo os comissionados, nós temos comissionados lá muito sérios, profissionais muito dedicados, inclusive identificados com a Rede Minas, e eles chegavam para a gente até por uma questão de vulnerabilidade que a Alessandra falou. Poxa, olha aqui, Renato, olha, Alessandra, olha, colegas, olha a nossa capa de pauta. E a gente não fazia o factual, a gente não faz, às vezes, o factual por falta de equipe e porque, às vezes, estamos dedicados ao estratégico. Renato, obrigada. Presidente, professor Clayton, daqui a pouco, eu vou ter que sair para uma entrevista na Rádio Super, então, eu só queria deixar rapidamente uma pergunta para o Luiz Roberto Gusmão e para a Renata. Então, ambos estão representando o Gustavo, que é o presidente da empresa mineira de comunicação. Eu estava lendo o posicionamento do governo, e o posicionamento do governo, eles tentam parecer legalistas sobre as demissões e sobre as medidas, ou a não existência de medidas trabalhistas que eles tomam a partir da decisão que eles tomaram na data da demissão. E a perspectiva legalista deles fala de um entendimento do Supremo Tribunal Federal, um entendimento, para todo mundo que está assistindo aqui, eu sei que todo mundo é muito inteligente, com formação muito maior do que a minha, talvez, mas entendimento não tem força de lei, viu, gente? Entendimento, o Executivo cumpre se quiser, entendimento não tem força de lei. Então, tem o entendimento do STF que garante que as pessoas que entraram na administração pública até cinco anos antes da Constituição, não tem garantia de estabilidade nem os direitos que teriam os que estão há mais tempo. E aí, o que acontece? Eu queria trazer aqui como que o Zema e esse governo, que, assim, infelizmente vocês representam, eu respeito muito vocês, mas, infelizmente, o governo, ele tem uma conduta estranha em relação a quais entendimentos levam em conta e quais não levam. Vamos lembrar outro assunto. Final do ano passado, entendimento do STF de que era para o Executivo, a nível municipal e estadual, garantir transporte público gratuito nas eleições. O que o Zema fez? Ignorou. Minas Gerais não vai ter transporte público gratuito no dia das eleições. Concordamos? Eu não concordei, mas é direito dele. Entendimento, o Executivo segue se quiser, igual a recomendação do Ministério Público. Outro entendimento, vamos mudar de órgão. O Ministério Público Federal tem uma recomendação, aí não é entendimento, é recomendação, o negócio pesa um pouco mais, quem é do jurídico sabe disso. Tem uma recomendação para que o governo não cobre ICMS de catadores de reciclagem. Não, Lohana, você foi ali, foi aqui, está mudando um monte de assunto, mas é para trazer como que eles ignoram o que não é, no que não convém a eles. O Zema está cobrando. Associação de Catadores lá de Água da Prata vai pagar 35 mil de ICMS. 35 mil para a Associação de Catadores, fecha a associação. Então, assim, o que a gente percebe é que quando o entendimento ou a recomendação não é do interesse deles, eles ignoram. E eu gostaria mesmo de saber, para além de preconceito, etarismo, tentativa de censura, quais são os motivos para o governador Romeu Zema, representado por vocês, e aí descendo toda a escala dentro da administração, tem para decidir seguir esse entendimento, já que o comportamento normal do governador não é esse, não é seguir entendimento. E fazer algo tão desrespeitoso como foram essas demissões, e mais desrespeitoso ainda, deixar as pessoas sem direito de trabalhistas. E aí eu faço uma pergunta até pessoal para vocês, vocês fiquem à vontade para me ignorar se quiserem. Como vocês se sentiriam no lugar deles? Porque até áudio de gente mandando e vender empadinha no corredor da rádio? Tem. Então, assim, eu acho que quando a gente está ocupando uma função pública, e eu sou professora de formação, mas eu estou temporariamente ocupando uma função de deputada, a gente não pode esquecer que todos os lugares a gente pode passar por eles. Então, eu gostaria muito de pedir a vocês que pensassem mesmo, e me respondam só se quiserem, porque isso não tem a ver com a função. como vocês se sentiriam estando no lugar dessas cinco pessoas demitidas com seus direitos trabalhistas rasgados e jogados na lixeira? E aí eu repito, porque aqui a gente não faz assédio moral com ninguém, e vocês só me respondem se vocês quiserem. Obrigada. Ou se não, deputado. Vamos, então, organizar da seguinte forma. Eu tenho várias perguntas. Eu tenho várias perguntas aqui. Eu vou passar... Sim? Eu vou passar a palavra para a Lina, aí deputada Macaé, e depois também eu tenho algumas perguntas aí, e aí eu passo para os representantes do governo aqui para... Por favor, Lina. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez estar presente aqui nessa mesa dessa Casa Legislativa. Agradecer ao deputado professor Cleiton, presidente da comissão, às deputadas, Macaé e Lohana, aos demais presentes, aos meus colegas queridos da Rádio Inconfidência e TV Minas, dizer que recebemos, eu, pessoalmente, eu sou empregada pública da Rádio Inconfidência, há 18 anos, e também hoje licenciada para o Sindicato dos Jornalistas, mas é uma defesa constante e ampla aí desse desmonte que hoje é promovido na Rádio Inconfidência e na TV Minas. Queria parabenizar aos meus colegas e agradecer a tudo que eu aprendi com eles nesses anos, a tudo que eles somaram na minha carreira. Eu falo que a Rádio Inconfidência não me proporcionou apenas uma carreira. Eu fui além disso. Eu descobri lá uma sindicalista, me descobri. Isso, para mim, foi muito importante. E eu devolvo representando-os. Nós temos um problema hoje muito sério que começou com a lei da MC, que foi criada em 2016. Eu gosto de repetir isso porque foi aí que começou todo o problema dessa empresa mineira de comunicação. Então, a lei cria uma empresa mineira de comunicação nesse guarda-chuva Rádio Inconfidência TV Minas. Empresa seletista e estatutária. E juntou esses regimes em uma empresa só, criando vários problemas de todas as ordens que vão dos trabalhistas aos profissionais. Problemas constantes, diários. E esses problemas foram se somando a outros ao longo desse tempo. A outorga, essa lei, ela faz a transferência da outorga da TV Minas para a MC, de uma outorga de fundação para uma outorga comercial, que é a empresa mineira de comunicação. Ela faz essa transferência, concluindo, então, o que seria a extinção da Fundação TV Minas. Fiquei sabendo, porque eu sou jornalista e eu corro atrás de informação, fiquei sabendo, através de um conhecido, que está no governo federal, que a outorga está sobrestada, ou seja, parece que paralisou o processo. O que me deixa a primeira pergunta? Essa extinção, qual é a situação da sua outorga? Porque a gente não pode, eu não pude ter mais informações do que isso. Está sobrestada por uma decisão judicial, de acordo com o que me disse essa fonte, parece que o processo paralisou, chegou ao fim. Então, nós temos aí o primeiro impasse. Qual é a situação da TV Minas, da Fundação TV Minas? Já que ela seria extinta a partir dessa transferência da outorga. Número dois são as situações trabalhistas, que eu trago aqui como sindicato, que são inúmeras, a Alessandra já colocou algumas, não vou ficar repetindo a fala dela, mas nós temos aí, eu sento principalmente na questão do plano de cargos e salários. O plano de cargos e salários gerou uma folha de um milhão para a empresa mineira de comunicação e não solucionou os problemas trabalhistas, os problemas profissionais dos servidores da TV, em parte. Pelo seguinte, essa folha, nós tínhamos uma estrutura pequena na rádio em confidência de poucos funcionários, que são salários baixos, salários baixos, pouquíssima gente, pouquíssimas pessoas e cargos tinham salários maiores, como os coordenadores. E esse plano de cargos, ele criou uma estrutura que ele rompeu, ele tirou a carreira de radialistas, estou falando de uma rádio de fusão, e inseriu cargos, criou vários cargos comissionados dentro de um plano de carreiras. Eu até perguntei isso aqui ontem, repito, não sei se, o meu entendimento de plano de cargos é outra coisa. Nós estamos na justiça, mas esse, para mim, foi a decisão mais grave tomada, que aí eu não sei se foi pelo secretário de cultura ou pelo governo Zema, porque eu não sei se o governador tem consciência disso, mas seus representantes com certeza têm. E esse plano de cargos, eu tenho o dado aqui, que eu anoto todos os dados, mas deixei em casa e uma colega me repassou. A folha da MC, para vocês terem ideia, depois do plano de cargos, ela passou de 500 mil em janeiro de 1922 para um milhão em janeiro de 1923. Então, não é economia que a Secretaria de Cultura quer fazer, demitindo cinco pessoas da sua grade. Não é economia. Porque uma folha que sai de 500 mil para um milhão não faz economia. Embora a gente ouça isso desde 2019, eu sou integrante do movimento Fica em Confidência, embora desde 2019 fala-se em economia, em lucro, em sustentabilidade, em entregas. Então, essa tal de entrega, eu e a Alessandra, a gente nem aguenta ouvir mais. Então, para vocês terem uma ideia desses valores, que são valores absurdos, a gente está falando de uma empresa pública, e os cargos, os cargos são para gerentes e supervisores. não são cargos para produção, para repórteres, são cargos de gerência e supervisão. O que foi feito? Eles realocaram alguns colegas servidores da TV Minas, eles chamaram para esses cargos em comissão. Pessoas que já estavam atuando na TV Minas, foram para a rádio, para a MC, e alguns de carreira que ganharam cargos na MC. Eu não tenho como dizer que a quantidade, talvez os colegas da Rede Minas possam saber, mas o que criou-se então lá dentro? O repórter, o Renato, ele tem uma chefe, o Renato é servidor público da Rede Minas, ele tem uma chefe que é seletista, contratada pela MC. Se isso não é uma aberração jurídica, eu não sei o que é. E aí demitem os meus colegas como a justificativa de economia e não tem dinheiro para pagar a verba recisória. Eu bato nesse ponto porque eu acho que ele chama muita atenção pelo que ele causou de estrutura, de reestruturação na empresa que prejudicou uma parte ali que é central e também o que ele diz por trás da questão técnica que é nós não precisamos de radialistas, esses radialistas podem ser terceirizados, eles são concursados. Se eles querem transferir a gente para uma outra secretaria de comunicação, primeiro tem que resolver esses problemas trabalhistas. Tem vários problemas trabalhistas. E como eles serão resolvidos? Essa é a minha pergunta que eu deixo. Como que a gente vai colocar isso no papel e resolver? Porque são vários. São vários problemas. O centro de treinamento do CTA-M, que é o centro técnico do AM, ele está totalmente em descaso. Tem escorpião, tem cobra, tem assaltos. Totalmente. Então, assim, o que eu percebo com isso são indícios de que a rádio, realmente o Zeman não desistiu do propósito dele. Em 2019, ele quis fechar o AM. Em 2023, ele continua querendo. Isso para a gente e para mim é muito claro. Por que fechar um patrimônio? Patrimônio público, um patrimônio cultural, um patrimônio que chega a 853 municípios, não chega mais por causa desse sucateamento promovido, promovido com estratégia. Tudo é feito com estratégia. Tira-se uma... Faça-se um desmonte, precariza, não tem quem trabalhar, não tem quem faça isso, não tem quem faça aquilo. Então, nós temos que terceirizar, então, nós temos que criar cargos para dar com a comissionados. E não se iludam, esses comissionados que estão lá, os cargos serão do governo de Minas, não mais do secretário de Cultura. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente trazer esse debate. o Renato fez uma explanação muito bacana, porque é a realidade que a gente vive de sucateamento, que vai desde os direitos trabalhistas até o nosso trabalho do dia a dia, até as nossas questões de produção de pauta. A rádio perdeu o Vladimir, que fazia produção do jornalismo, produção da produção executiva, que é ligada aos radialistas, fazer produção de programas. Perdeu o Miguel, que é um jornalista, que tem o programa feito em casa, que está há anos na grade, coordenador do AM, outro ponto sintomático. E hoje quem vai fazer essas produções? Aí tem que trazer programa de fora, puxar programa do YouTube. Tem programa sendo puxado do YouTube, como se lá não tivesse pessoas para fazer, como se não tivesse equipe, como se não tivesse profissional. O Renato, eu fui muito contemplada na fala dele, porque nós somos profissionais, nós estamos lá para trabalhar, nós temos qualidade no nosso serviço. Então, vai minando ali a capacidade técnica, a capacidade intelectual, porque as pessoas ficam com medo 24 horas. 24 horas. Eu recebo mensagem quando eu acordo, eu recebo mensagem quando eu dou. As pessoas ficam doentes. Então, nós precisamos de sentar para entender. Vou transferir de uma secretaria para outra, para poder levar os problemas juntos, e nós vamos ter mais um, porque aí nós vamos ser governo, vai ser comunicação institucional. Nós teremos mais um problema, somados a todos esses, estruturais que nós temos. essa pergunta tem que ser respondida. Para concluir? Isso, é isso que eu queria deixar aqui. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Deputada Macaé, qual a palavra? Boa tarde, gente. Agora já quase boa noite. Boa noite? Já deu boa noite. Eu quero primeiro cumprimentar aqui a todos os trabalhadores, trabalhadoras da Rádio Inconfidência, especialmente esses servidores que estão aí há tanto tempo prestando esse relevante serviço, que, na verdade, é um serviço educativo. Eu sou da área de educação e nós precisamos reconhecer o valor educativo nessa instituição e é preciso sempre reafirmar a empresa mineira de comunicação como uma empresa pública. Isso não é à toa. Dizer que é patrimônio dos mineiros, mas isso é pouco. Eu escutei aqui a homenagem e falei não quero falar durante a homenagem porque eu fiquei bastante emocionada, mas eu não quero ficar emocionada, não, gente. Eu quero poder expressar aqui a minha indignação com isso que nós estamos vivendo, com esse contexto que nós estamos vivendo e os ataques que tem sofrido tanto a rádio em confidência quanto a TV Minas. É sempre bom a gente lembrar, eu quero dizer aqui que eu sou nascida no interior de Minas, e eu costumo brincar. Na minha cidade só pegava a rádio em confidência, a Atalaia, não sei se vocês lembram, gente. Então, parecia que alguém estava sendo enforcado com a rádio Atalaia e uma rádio lá do Amazonas. E, muitas vezes, era por essas ondas que qualquer adolescente tinha acesso. É por esse meio que nós tivemos acesso a inúmeros conhecimentos. É por esse meio que eu aprendi, enquanto o senhor cantava, eu cantava aqui, alguém dizia, você sabe de qual? Eu falei, sei, porque eu já escutei muito rádio, eu aprendi muito de música e de música popular brasileira, da história, da memória musical do nosso país, por meio do programa de rádio. E, é claro, eu ainda aguardo com muito carinho, gente, uma fita cassete para falar, para a gente lembrar bem dos tempos que nós estamos falando, eu tenho fita cassete que eu gravava do rádio, porque era a forma que a gente tinha de ter acesso à música. A moçada mais jovem que está nos acompanhando, nem sei se a Lohana conhece fita cassete. Eu não conheço. Eu rebobinava, Macaé. Está se entregando. Eu não conheço, Macaé. Eu gravei muito... Gente, eu tenho fita escrita, essa eu gravei no rádio, e é assim mesmo. Mas isso foi uma forma que, eu vou dizer, que boa parte dos mineiros tiveram para fazer a sua formação. Eu falo dessa memória porque a gente tem uma história afetiva, mas nesse momento a gente não pode desconsiderar o afeto porque às vezes eles querem traduzir esse nosso afeto com um certo desprezo, dizendo que nós não estamos sendo técnicos, que nós não somos racionais, que todo o nosso debate aqui é movido por esse amor, esse afeto que a gente tem por toda essa história. Mas nós estamos aqui fazendo um debate bem com muita... Eu vou dizer assim, com muita efetividade, para dizer que nós compreendemos o que está acontecendo e que esse desmonte tem um sentido. Quando a gente fala do sentido da privatização e com isso não tem nenhum problema passar por cima dos direitos, porque é isso que está dado aqui, e eu queria avançar um pouco com a equipe que está aqui representando o governo, porque também, gente, lamentavelmente, eu sou nova aqui nessa casa, ontem o líder do governo dizia que eu sou inexperiente, e, na minha inexperiência, eu imaginava que, quando os representantes do Executivo viessem aqui, eles vinham bem documentados para nos esclarecer, para trazer um pouco o que o governo estava pensando, e eu não consegui ver isso ainda, sabe, nas nossas audiências. Então, eu fico... Eu estou com muita expectativa aqui de ouvir os representantes para explicar para a gente. Primeiro, já tem estudo, gente, vocês estão falando que aqui a rádio não cumpre convenção coletiva de trabalho. Nós estamos aqui diante de trabalhadores com anos e anos de trabalho, e ninguém está preocupado, ninguém está preocupado com essa indenização, ninguém fez essas contas, eu quero saber se o Estado de Minas já fez essas contas, porque eu gostaria de sair daqui um pouco com essa informação, ou nós vamos fazer essa justa homenagem, mas, do ponto de vista da resposta que o Estado de Minas tem que dar, que é uma resposta prática, gente. Primeiro, da garantia desses trabalhadores, do seu exercício profissional, eu acho um absurdo, eu acho um absurdo a gente estar aqui, o Parreira dizer que não pode voltar à emissora. Gente, isso é humilhação, isso é uma coisa que nós não podemos aceitar. A gente passa uma vida dedicada a uma instituição e depois você não pode voltar, ser obrigada a sair sem se despedir. Eu acho que é absurdo isso que nós ouvimos aqui e a gente precisa de respostas sobre plano de cargos e salários, nós precisamos de respostas. Se a TV Minas será uma empresa pública de comunicação ou será uma empresa para fazer propaganda das ações do governo, que, na verdade, infelizmente, essa matéria aí, dá até vergonha, dá vergonha, porque eu vou te dizer, além de ser chapa branca, para ser chapa branca, precisa esforçar muito. Tem que ter um programa por trás disso. Programa nenhum. Acho que o programa deve ser de apoio às padarias lá da Savas, que devem estar sofrendo bastante nesse momento. Então, gente, eu acho que a gente precisa, aqui, eu gostaria muito, então, que o Luiz Roberto Guzmão e a Renata pudessem nos responder sobre o plano de cargos e salários, sobre o que nós vamos fazer com os radialistas da rádio, porque eles precisam estar inseridos num plano de cargos e salários e é preciso responder para nós. e também já dizer, aqui, da minha parte, eu acho que eu posso dizer da parte do nosso bloco, que nós somos contrários à transferência para a SECOM. E, neste momento, que a gente vai ter um fortalecimento da agenda e das políticas culturais, não é momento de fragmentar e destruir a Rede Minas. Esse ano, gente, que nós teremos um financiamento imenso para a Lei Paulo Gustavo, para a parte de audiovisual, nós vamos destruir a TV Minas, que é, eu acho que é o equipamento mais importante que a gente tem no nosso Estado para fazer circular nossas produções, as produções locais, não os enlatados e os empacotados que vêm de fora. Então, eu acho que é fundamental essa defesa. Eu quero aqui, mais uma vez, reiterar meu apreço aqui a todos esses trabalhadores e dizer que, pode contar aqui que a gente tem uma comissão aguerrida, vamos lutar, vamos negociar, queremos mudança, não é possível passar aqui uma reforma perversa para a cultura de Minas Gerais sem a gente fazer negociações. É preciso que o governo Zema esteja disposto a negociar e, principalmente, que abra o jogo, que traga informações para a gente saber efetivamente onde nós estamos pisando. E não dá, não é, gente? Gerente de si mesmo, isso não existe. Tem mais gerente do que profissionais, tem alguma coisa errada aí. Deputada, obrigado. Nós vamos, depois, abrir a palavra, pode ser para vocês, aí vocês vão ter tempo aí de fala. Deputada Macaia, permita-me discordar de vossa excelência, gerente de si mesmo está cheio aí no governo, viu? Se eu olhar para a estrutura da CEMIG, vai ver o que se passa lá, inclusive, cargo de diretoria onde o diretor dirige ele mesmo. Tem um jeito novo. Inclusive, o presidente da CEMIG, o presidente da CEMIG, não sei se vocês conhecem a história, o presidente da CEMIG, ele foi nomeado, aí, isso no dia 10 de janeiro de 2021. No dia 19 de janeiro de 2021, ele abriu um processo seletivo para a contratação dele mesmo. Então, existem coisas assim que a população menina nem imagina que acontece. Só essa discordância, viu? Porque tem muito gerente de si mesmo aí. Já batizei aqui. Eu queria fazer algumas perguntas, são muitas, se vocês quiserem anotar. São várias indagações aqui, além das que já foram colocadas. Eu gostaria só de pedir a nossa consultoria, convidando já o deputado doutor Jean Freire, deputada Lohana e deputada Macaé, para assinarem conjuntamente o requerimento diante das denúncias que aqui foram trazidas para que nós, enquanto Comissão de Cultura, façamos uma visita técnica à Rede Minas e à Rádio Inconfidência. Então, preparem-se esse requerimento para que a gente possa aprovar aqui nessa comissão. primeira pergunta. A gente trabalha com a ideia de que, quando se manda uma reforma administrativa como essa, se tenha uma noção, um planejamento, e aqui, especificamente, nós estamos tratando dessa transferência da Rede Minas, da Rádio Inconfidência, da MC, como um todo, da Secretaria de Cultura e Turismo para a SECOM. Então, a pergunta é, primeira pergunta, como fica a situação de servidores públicos concursados, analistas e técnicos especializados em TV lotados na SECULT, cedidos à MC, caso a MC seja vinculada à SECOM? Primeira pergunta. Segunda, a TV Minas produz hoje, em média, pouco mais de três horas de programação própria. Diga-se de passagem, é o menor índice de produção da história da TV desde quando ela foi criada. a produção, em média, sempre foi de seis horas por dia. Mesmo dispondo de poucos recursos técnicos, esses recursos sempre foram usados para fazer transmissões oficiais da SECULT nos últimos quatro anos. Nós queremos, aqui, perguntar o seguinte. Nos últimos quatro anos, transmissões para a internet que poderiam ser feitas por celular foram feitas com três câmeras, caminhão, equipes completas, etc. Essas transmissões, que foram várias, desfalcaram as produções dos programas e a TV não recebeu nenhum pagamento. Essa prática continua a ser adotada? Existe uma previsão de ressarcimento para a TV? Terceira pergunta. Decreto 47.324 de 2017 regulamenta a carga horária da Rede Minas. Quando houve concurso, a carga era de oito horas, o que descumpre a legislação para a categoria de jornalistas e radialistas. Existe a possibilidade de promover a adequação de carga horária na lei de carreira para não conflitar com a legislação da categoria? Outra pergunta. Hoje, nós temos um déficit de 78 servidores na MC. Existe previsão de novo concurso? Existe também, dentro do que já foi mencionado, plano de carreira, valorização dos servidores para evitar a evasão de outros funcionários que têm sido recorrente das empresas? Também, uma pergunta sobre a questão da carreira. Chegou até nós a informação de que a média salarial dos servidores da MC, como foi muito bem colocado aqui pelo Renato, é menor que os demais servidores da carreira do executivo. Existe possibilidade do reposicionamento dos servidores na carreira para que os funcionários da MC alcancem a média dos demais servidores, já que nós estamos diante de uma ilegalidade, em relação ainda à carga horária. Decreto 47.324, que regula a carga horária da Rede Minas, ele estabelece as oito horas diárias, como eu disse, contraria a legislação para jornalistas e radialistas. é fundamental que haja uma adequação também na lei de carreira dos servidores da fundação que precisa formalizar a carga horária dos profissionais. Existe possibilidade de se promover essa alteração? Já foi feito um estudo nesse sentido? Vamos lá, mais uma questão aqui. Existe possibilidade de reposicionamento dos servidores na carreira para que os funcionários da MC possam alcançar a média dos demais servidores? É a pergunta diante aqui de um texto que eu li parecida com a pergunta anterior. Seriam essas as indagações somadas às indagações que foram levantadas aqui pelos demais deputados. Por favor. Claro, Lena. Por favor. Porque nós, na Rádio Inconfidência, que hoje leva o CNPJ da MC, nós somos seletistas e temos muita preocupação também com as nossas carreiras. A gente não conhece o projeto de comunicação, a gente não tem certeza do que pode acontecer. Então, nós temos preocupação com essa manutenção garantia de emprego. Porque a gente fica muito instável, todo mundo com muita instabilidade, sendo que não conhecemos esse projeto. Então, algo nesse sentido, de uma garantia de manutenção com uma transferência para outra secretaria. é isso. Deputada, e duas deputadas, não há nenhum da minha parte nenhum constrangimento respondê-la, ainda que, como a senhora mesmo mencionou, eu não seria obrigada. eu quero dizer que dores não são mensuradas. Não pense, senhores, que ao demitir cinco servidores que nós reconhecemos e não poderíamos deixar de reconhecer os serviços por décadas prestados à rádio em confidência. Dores não são mensuráveis, mas gestores têm que cumprir com a lei. O gestor é aquele que dorme solitário e tem que tomar decisões ao amanhecer. A senhora, como bem colocou, o Supremo Tribunal Federal recomendou, no entanto, o ato da disposição constitucional transitória no seu artigo 19 manda, determina e nós, enquanto gestores, apesar de dores não serem mensuradas, mas que elas existem e existiram e existirão, temos que cumpri-la. Eu me sentiria com muita dor como me senti quando soube que deveríamos dispensar esses cinco servidores. Espero que tenha lhe respondido com as minhas dores perguntas também. Em relação às outras perguntas, quem que vai responder? Eu posso dizer, eu solicito que o nosso técnico responda e, obviamente, eu também estarei disposta a responder caso seja necessário. No entanto, senhor presidente, eu gostaria que de apenas, com todo o respeito ao Renato e aos demais membros da mesa, esclarecer que provavelmente o Renato tenha cometido um equívoco, porque há aproximadamente dez dias atrás, a convite da Associação dos Servidores, eu e o presidente, estivemos presentes, dialogando com todos os servidores, entendendo as suas causas, e nos comprometemos a levar o pleito solicitado, inclusive, de uma possibilidade jurídica, orçamentária e financeira, de criarmos, através do poder executivo, levar essa proposta ao secretário Leônidas, a possibilidade de criarmos, diante das dificuldades que aqui foram colocadas e existem, de fato existem, e eu não estou aqui para mentir, eu não o faço, e sempre disse durante meus 39 anos de carreira pública, senhor presidente, que eu só falo aquilo e faço aquilo que posso e que é de minha competência, e não seria diferente na empresa mineira de comunicação. Então, senhor Renato, eu acredito que o senhor tenha se equivocado. Quanto às pautas que foram trazidas também pelo nosso colega servidor Renato, eu tenho a dizer que essas pautas são discutidas semanalmente com os servidores, tanto da rádio quanto da TV. Se há alguma objeção, Renato, que essa objeção seja levada à direção, porque, evidentemente, deputados, a direção não está em todos os cantos, em todos os corações, em todos os momentos junto com os servidores, o que seria impossível. Para mim, como gestora, para o presidente, para qualquer outro futuro, que ali estivesse à frente de uma empresa com tantas dificuldades diárias e corriqueiras, mas que nós sempre buscamos uma harmonia, uma harmonização, uma tentativa de conciliação naquilo que nos é possível. Tanto é verdade que eu reafirmo aqui que nessa reunião que nós tivemos, nós ficamos de encaminhar, e já o fizemos, no sentido de ver como poderíamos até mesmo criar uma nova modalidade de empresa, quer seja holding ou não, dentro das possibilidades legais, orçamentárias e financeiras do Estado. Pode falar, deputado, qual a palavra? Mais técnico? Sim. É só porque a senhora Renata citou o ato das disposições constitucionais transitórias, que tinha um sentido, não fazia uma mudança brusca entre a Constituição de 1969 e a de 1988, mas nós sabemos que em vários casos, eu vou dar um exemplo, nós ainda temos professores com formação de nível médio no Brasil, em vários lugares do país. Estava lá no ato das disposições constitucionais transitórias, que, fim dado o prazo de dez anos, nós não teríamos mais professores com formação apenas de nível médio nas instituições de ensino. Claro que nós queremos todos com formação superior. Então, eu fico com uma preocupação, sabe, Renata? Porque, se não se fez concurso público para essas vagas, me parece muito abrupto essa demissão, porque, se tem essa preocupação, ela deveria ter sido precedida de um concurso público, já que nós estamos falando de uma empresa pública. Sim, deputada, eu não discordo das suas colocações, no entanto, o que eu coloquei e reafirmo é que nós, enquanto gestores, tivemos que cumprir a decisão, o ato de disposições constitucionais transitórias. não posso falar, ilustre deputada, sobre a questão da educação, porque confesso que não sei se existe alguma lei especial nesse sentido. Então, eu peço desculpas à senhora, mas eu não posso responder nesse sentido por desconhecimento de legislações específicas da área de educação. Então, essa foi uma determinação da advocacia geral do Estado? Vocês foram... qual foi a motivação? Porque até então, estou dizendo assim, o ato das disposições constitucionais transitórias, ele... me corrija, está, professor Cleito? Eu sou inexperiente, mas no meu entendimento era por dez anos pós-constituição, porque elas têm um tempo, ele teria um tempo, ela é exatamente para garantir a adequação dos Estados aos novos preceitos constitucionais de 88. Na minha percepção, isso era até 98, que a gente estava falando do que está ali, descrito. É claro que, em muitos aspectos, esse acerto não se fez por uma dificuldade própria do país. Eu vou dizer assim, é uma dificuldade do país fazer frente a essa questão. Então, nesse caso específico, eu estou dizendo porque você usou esse argumento, então estou querendo entender de onde é que veio a pressão para que, com base nesse argumento, se fizesse a demissão desses profissionais, uma vez que me parece que isso deveria ter sido precedido de uma questão que não está nas disposições transitórias, mas está no corpo da Constituição que diz que a inserção no serviço público se dá por concurso público ou por meio de cargos de livre nomeação, que é o que a gente está vendo aqui. Eu estou dizendo, são os gerentes de si mesmo, jeito novo de governar, mas eu estou querendo entender de onde veio a pressão para usar esse argumento para demissão. deputada, não há pressão, não houve e não há pressão enquanto diretora-geral direcionada a mim ou ao presidente. Até porque, deputada, eu não fui, não estou neste cargo por indicação política, mas por mérito nos meus 39 anos de carreira e meu diploma, meu currículo, inclusive, assim como de tantos outros, é apreciado por conselhos e minha vida é pregressa da mesma forma. Então, não há pressão. O que há é um entendimento de que, inclusive, a súmula do Supremo Tribunal, ela é direcionada, ela é ampla e restrita e direcionada a todos os juridicionados. Se a senhora, eu tenho conhecimento, não tenho aqui em mãos para trazer, mas eu tenho conhecimento de que o Tribunal de Contas do Estado, que exerce e no exercício do seu poder, tem tratado dessa e de tantas outras matérias que atingiriam essas pessoas, esses cinco servidores. então, o nosso entendimento foi de cumprir, me parece que, por exemplo, o senhor Parreira, eu estou dizendo me parece porque eu não estou com a ficha funcional dele aqui, então, eu prefiro dizer me parece do que incorrer num erro ou numa mentira, mas me parece que ele foi, teve o vínculo com a empresa mineira de comunicação em 1987. E se nós entendermos que cinco anos antes da Constituição ele teria estabilidade, aí nós poderíamos rever essa situação. Como disse mesmo a representante do sindicato, a Lina, por exemplo, os acordos coletivos de trabalho foram judicializados. e uma vez judicializados, qualquer gestor não pode tomar nenhuma ação. E eu confio na justiça e tenho certeza que a senhora Lina também, senão, não teria judicializado essa ação. Nós aguardamos sentença, num dos casos houve agora recentemente na relação do recurso amplo, recrutamento amplo, já houve uma manifestação do Ministério Público que entendeu que não havia na empresa mineira de comunicação, quer na rádio, quer na televisão, nenhuma irregularidade, razão pela qual esse processo foi arquivado. vamos ouvir então agora o Luiz Roberto como técnico para esses questionamentos e depois o doutor Jean Freire, Macaé, mais alguém tiver alguma consideração, nós faremos. apesar da deputada Lohan ter se ausentado. Desculpa, só justificar, ela teve que sair por conta de um compromisso externo, uma entrevista também a um veículo de comunicação, e lembrando que nesse momento nós estamos ao vivo para a TV Assembleia. eu gostaria de deixar aqui registrado que em razão desse desligamento dos cinco, o meu sentimento que eu que fui levar essa notícia para eles, eu realmente não dormi na noite anterior, eu nos meus 40 anos de carreira em recursos humanos, talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis na minha carreira, sentar com eles e explicar essa decisão, mas como a própria Alessandra do sindicato disse, nós estamos aqui buscando cumprir a lei, e há um entendimento dessa ilegalidade, e nós tínhamos que efetuar esses desligamentos. E uma outra coisa que é... O entendimento é da advocacia. existe um entendimento jurídico nosso lá, que era necessário efetivar esses desligamentos. Essa dúvida também eu tenho. Esse entendimento jurídico, ele partiu de onde? Da Gé? Do governo como um todo, mas a gente pode averiguar melhor. eu recebi essa incumbência eu como gestor de RH, e então eu me senti, eu tenho, apesar de ter ficado sem dormir na noite anterior, eu tinha que cumprir isso. E a lei, na verdade, por mais apreço que a gente tenha ao Parreira, à Dona Lucinha, ao Vladimir, ela é de caráter impessoal. Se ela fosse de caráter até pessoal, ninguém iria fazer isso, mas ela é de caráter impessoal. Então, a própria Alessandra disse que nós precisamos de cumprir a lei, nós fizemos isso no sentido de cumprir a lei. E, abordando os outros assuntos, eu não entendi muito bem em relação às jornadas, porque a jornada, para o pessoal já da TV Minas, ela já tem uma flexibilização. Ela fala de 40 horas, mas ela flexibiliza quatro horas como horas de estudo, que o servidor não precisaria estar presente. E as outras jornadas, mesmo com a implantação do plano de cargos, todas as jornadas são respeitadas. Nós temos hoje jornada de cinco horas, de seis horas, de sete, vinte, inclusive jornada de 12 para o 36, porque a nossa empresa é uma empresa de caráter essencial, considerada essencial, e de funcionamento, funcionamento em 24 horas. Então, nós temos toda essa preocupação. Então, eu não entendi a colocação do porquê nós respeitamos as jornadas dos radialistas, dos jornalistas, e isso mesmo, isso está previsto no plano. O plano de cargos está no site da empresa e ele, eu até por essa, retomando um pouco, falando mais uma vez desse tempo meu na área de RH, e eu já participei da implantação de vários planos, infelizmente, não dá para agradar a todo mundo. As empresas, quando fazem um estudo e o sindicato e os servidores participaram de uma parte disso, elas fazem essa definição pensando em um todo. E em todos esses planos que eu já participei, em outras empresas, não dá para atender a todos. a gente então faz uma definição que é técnica. Eu posso falar como técnico, o Carreira achou que eu era advogado, mas eu sou contador, administrador e especialista em recursos humanos, e, então, em vários planos que a gente adota, a gente adota, olha, não tem jeito de abarcar tudo. E o pessoal de nível médio, eles não estão contemplados no plano, mas eles estão. E existe, viu, deputada Macaia, a previsão do concurso público no plano. Então, a gente espera suprir isso. Se vocês forem olhar o plano, nós temos uma previsão de 277 vagas em um eventual concurso público. Não, isso é para a MC. E um outro dado que a Lina trouxe... Mas, só um minutinho, eu ainda não compreendi completamente. Eu entendo, você diz, quando a gente faz um plano de cargos e salários, é muito difícil atender a todos os pleitos, os sindicatos, ok. Agora, excluir uma categoria profissional, isso não existe, porque radialista existe. Ou ficou decretado que não vai existir mais radialista? É isso? De jeito nenhum. no plano de cargos está previsto todas as carreiras que vão suplementar essa atividade da MC, quanto de rádio, quanto de TV. Então, a gente precisa olhar isso. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que a Lina levantou em termos de custo, que a folha da MC, ela cresceu muito, realmente ela cresceu, porque, com o projeto que, da extinção da TV, os profissionais, todo o nível gerencial que estava na folha da TV, foi migrado. Então, para se fazer uma análise de custo, não pode-se pegar só o valor da MC, ou, como a Lina gosta de colocar, da rádio, e olhar só a rádio. Não, porque nós estamos, nós estamos hoje tratando da MC. Então, a MC, toda a área meio responde tanto pela rádio, quanto pela TV, e o DETEL também. Então, na verdade, o gerente, eu sou gerente de gestão de pessoas, e todos os gerentes e todos os supervisores, eles respondem pelas empresas como um todo. Nós já evoluímos muito, nós já, desde o desenvolvimento de todas as ações para fazer a concretização dessa fusão inteira, mas nós sabemos que tem muita coisa ainda que se fazer. É por isso que a doutora Renata lembrou muito bem de ouvir a associação dos empregados, aqui na figura que o Renato participou. Nós precisamos achar alternativas. não sei se vocês aí perceberam, é que a situação é complexa. Na hora que a lei chegou, ninguém se pensou, olha, tem regimes distintos, eu tenho estatutários, eu tenho seletistas, eu tenho direitos diferentes, as férias de um é 25 dias úteis, o CLT é 30 dias, e nós temos que administrar isso tudo respeitando os vínculos de cada um. Então, o desafio é muito grande. Então, é essa a situação. Eu espero ter respondido daí a maioria. Eu trouxe aqui uma proposta. Porque nós sabemos, até quando nós fizemos essa proposta de audiência, que nós estamos diante de um embrólio, deputada Macaé, Lina, deputado doutor Jean Freire, um embrólio que se arrasta há muito tempo, seja ele jurídico, trabalhista até mesmo, de algumas competências. Agora, o que nós queríamos pedir, e é por isso que nós fazemos audiências públicas, para que, pelo menos, se vislumbre, num curto, médio, prazo que seja, a solução de um problema histórico. quando a gente propõe audiências públicas, é exatamente para pedir àqueles que estão fazendo a gestão de determinados setores, sensibilidade, cuidado, zelo. E, nesse sentido, eu até conversei com o pessoal que cuida do processo legislativo, e nós quebramos a cabeça. Como é que vai dar solução para isso? Porque, na verdade, é muito fácil, às vezes, você trazer o problema, fazer discussões aqui, e eu não sou de ficar passando pano, e muito menos de ficar enganando as pessoas. Semana passada, nós tivemos uma grande audiência pública, e eu fui muito claro, falei, gente, não tem solução para esse problema aqui. Nós estamos aqui discutindo, mas não há solução jurídica. O Renato, ele trouxe uma solução que eu acho que vocês poderiam discuti-la. Essa questão da holding é uma solução. O que eu, enquanto deputado, presidente dessa comissão, em nome dos outros deputados, pegando, Renato, a sua experiência, o seu currículo, a sua história à frente de gestão, ouvi, primeiramente, essa é uma sugestão que o Renato trouxe, essa questão da holding. Mas eu trago outra aqui para vocês pensarem. Nós até fizemos aqui uma anotação que, na verdade, a solução que nós trazemos, doutor Jean, é na contramão daquilo que está sendo feito. Qual que seria a ideia aqui? A unificação da Rede Minas e da Rádio Inconfidência em uma fundação? Onde, nesse cenário, empregados públicos concursados da Rádio Inconfidência poderiam ser transformados em servidores estatutários. Estou falando isso aqui porque já existe jurisprudência, viu, pessoal? Já existe jurisprudência nesse sentido. Nós consultamos uma suma do STF, no primeiro momento uma medida monocrática, depois levada ao pleno do Supremo Tribunal Federal. Vou repetir aqui para quem está nos assistindo. Você transformar servidores estatutários, empregados públicos concursados, melhor dizendo, em servidores estatutários. Por quê? Porque isso resolveria um imbróglio jurídico que é a sessão de 124 servidores estatutários para trabalhar em uma empresa pública. E detalhe, há um estudo de impacto. Essa mudança traria economias para o Estado. Por quê? Porque já que em uma fundação servidores e cargos comissionados não recolhem fundo de garantia, ao contrário da empresa pública em que existe esse recolhimento. Então, duas soluções estão postas, melhor do que é essa que chegou aqui na reforma administrativa que gera em todos uma grande insegurança, um grande temor. Nessa casa, tema de uma audiência pública no dia de ontem, deputada Macaia, deputado doutor Jean Freire não estava aqui, mas na reforma, doutor Jean, o senhor deve ter acompanhado depois, existe uma proposta de transferência para uma secretaria de comunicação que está sendo criada e nós até agora não recebemos nenhum tipo de esclarecimento do porquê, se isso vai gerar economia, qual é o impacto financeiro, econômico, o que gera em nós a dúvida que aqui tantas vezes foi levantada. A ideia é transformar uma empresa pública em uma empresa estatal de comunicação para fazer propaganda oficial para o governo do Estado, já que nós estamos muito próximos, inclusive, recebi um pedido que veio do próprio secretário Leônidas para ajudarmos junto ao governo federal naquele processo já em andamento de ampliação do canal Rede Minas e do seu sinal que está muito próximo de chegar nos 853 municípios. Quando a gente vê isso, qualquer gestor do Estado diz opa, isso é interessante, 853 municípios eu vou poder fazer propaganda do governo. E não é para isso que a Rede Minas existe, não é para isso que a Rádio Inconfidência existe. Então, o que nós gostaríamos de pedir, nós temos aqui alguns requerimentos que eu gostaria até de colocar em votação, aproveitando que nós temos coro, o doutor Jean está aqui, pode substituir a deputada Lohana, inclusive, também, para que nós tenhamos efetivamente aqui respondido do próprio governo do Estado, de outras secretarias, algumas questões que creio que nem o Luiz, nem a Renata teriam condições de responder, porque ultrapassa o poder que lhes fora concedido. Então, quando vocês vêm aqui nessa audiência, eu tenho certeza que tantas indagações, tantos pedidos, tantos desabafos aqui que foram feitos, que a gente pede é que, ao voltarem para o Luiz, lá para a empresa mineira de comunicação, representando aqui o Gustavo, a Renata, que também representa o Gustavo como diretora geral, que digam, olha, o carro da história está passando na nossa frente. Nós temos aqui a possibilidade de mudarmos uma história de incompetência, porque aí, se a gente falar de governos anteriores, eles poderiam ter feito e não fizeram, uma história de incompetência, de má gestão, de um tratamento que poderia ter sido muito melhor com esses profissionais, e aqui não estou fazendo média com ninguém, com esses profissionais de carreira, dedicados, e que têm, como eu disse, um vínculo emocional com essa empresa e que prestam um serviço que é um serviço, como disse muito bem a deputada Macaé, que nenhum outro canal, seja de rádio ou de TV, presta ao povo de Minas Gerais. Gente, final de semana, até por conta de uma situação médica, eu não consegui viajar, doutor, parece que a sua dor na coluna foi transferida para mim. Mas, aconteceu que eu em casa fiquei o tempo todo ligado, há muito tempo eu não tinha esse tempo, de assistir a programação da Rede Minas. E digo para vocês, deputada Macaé, Lina, não tem programação melhor para quem gosta de educação, para quem gosta de cultura e para quem ama Minas Gerais. Eu costumo dizer que eu sou muito mais mineiro do que eu sou brasileiro. enquanto eu puder defender a nossa mineridade, eu farei aqui nessa casa. E se tem um lugar que expressa melhor a nossa mineridade e dá orgulho de ser mineiro, esse lugar se chama Rede Minas e Rádio Inconfidência. Então, estou aqui fazendo esse pedido, pedido de sensibilização da possibilidade que vocês têm de fazer história. Talvez o governador ele tenha as suas pretensões, mas que ele seja convencido de que essas pretensões não são as mais republicanas, não são as melhores e nem acho que destruindo esses canais vai dar algum tipo de voto para ele. Pelo contrário, ele vai irritar mais a gente e aí ao nos irritar ele já sabe o preço que ele paga aqui nessa casa. principalmente porque eu sei que ele é muito meu fã, deputado Amarcaia, e vai continuar sendo. Apesar de que eu tentei estreitar alguns laços oferecendo para ele um presente recente que foi um livro do Rubem Alves, para que quando ele visite a minha terra natural que é Boa Esperança, ele não confunda Rubem Alves com alguém da minha assessoria ou confunda Rubem Alves com um servidor da rádio de Boa Esperança. Mas vocês podem ter certeza, os dois que aqui se encontram, que nós temos muita esperança. Eu digo que, até por ser da terra de Rubem Alves, que o verbo que eu carrego é esperançar. Esperança de que aquilo que tem solução que possa ser devidamente analisado, mas, repito, que vai na contramão daquilo que está sendo proposto hoje. de pensar que atrás de um jornalista, de um radialista, que atrás de quem trabalha no administrativo, de atrás daquelas pessoas que foram homenageadas, existem pais, mães de família e existem, acima de tudo, mineiros, ou que não são mineiros, mas aprenderam a ser trabalhando nesses canais que, como eu disse e repito, são canais que nos orgulham. Então, levem esse pedido, levem essa reflexão para dizer, olha, lá na audiência pública foram apresentadas duas soluções, uma que pode ser difícil, mas existe jurisprudência, a outra que partiu dos próprios servidores que conhecem muito bem a estrutura e que nós, repito, podemos fazer diferente do que já foi feito. O governador tem a capacidade, juntamente com a sua equipe, de promover uma história diferente. E nós acreditamos que as pessoas podem mudar o seu pensamento. Nós estamos em um momento muito complicado da vida desse país. Eu costumo dizer que quem olhar para os quatro últimos anos de governo Zema vai se deparar com algo inédito, porque até então a gente conhecia o que é um Estado mínimo, mas o não Estado a gente até então não conhecia na história. O que fizeram o tempo todo foi tentar destruir todos os pilares de sustentação de políticas públicas. Não fosse a resistência dessa Casa, não fosse o poder legislativo de Minas, talvez nós estaríamos numa situação muito mais complicada. Fala o tempo todo que Minas está sendo colocado no trilho. Nós estamos aqui para tentar ajudar que esse trem chegue na estação, porque o que a gente está vendo hoje é que Minas está sendo colocado no trilho, mas esse trem está indo para um grande abismo, deputado Amacaé, ao destruir, ao tentar destruir alguns pilares basilares que sustentam a nossa cultura, a nossa mineridade. Eu indago se alguém gostaria de participar, de fazer uma fala. Vamos abrir para algumas falas antes de fazermos aqui a aprovação do requerimento. Eu só vou pedir que quem for falar, que se identifique, fale de onde quer, seu nome, seu bairro. Boa noite a todos. Boa noite, deputados aqui presentes e a todos os colegas jornalistas que estão aqui. Meu nome é Juliana Minardi, sou jornalista há quase 20 anos. Fiquei muito tocada quando soube da notícia dos jornalistas demitidos, especialmente por serem pessoas tão queridas, tão antigas e que guardam uma história do jornalismo nosso de Belo Horizonte, Minas Gerais, e a forma como aconteceu. Então, primeiro, demonstrar aqui toda a nossa solidariedade a esses jornalistas e realmente o pedido para que a justiça seja feita dentro do que cabe realmente a legalidade, dentro dos direitos desses jornalistas. E fazer aqui também um comentário sobre a experiência do que é viver como jornalista. Trabalhei muitos anos como jornalista, trabalhei também no Estado de Minas, na TV Assembleia, em vários veículos de comunicação. E nunca antes vi, até hoje, na história, um jornalismo da forma com que vi na última semana. Então, estou aqui para contar um caso para vocês que eu acho que serve até como uma denúncia diante de algumas coisas que vêm acontecendo nessa televisão que era para ser uma televisão pública, conforme a legislação. TV pública que, quando a gente entra na faculdade, no primeiro período do jornalismo, há 20 anos atrás, o que a gente aprende é quais são, o que é uma TV pública, o que é uma TV privada, o que é uma TV estatal, institucional. A gente aprende sobre isso no primeiro período de faculdade. E, no primeiro período, a gente aprende sobre os critérios de noticiabilidade. É a primeira coisa que a gente aprende nas primeiras semanas de faculdade. Então, o que é um critério de noticiabilidade? A gente noticia no jornalismo aquilo que é de interesse público. E a gente aprende qual a diferença do que é interesse público, o que é interesse do público, o que é um interesse institucional, qual é o papel de uma assessoria de imprensa, qual é o papel do jornalismo em si. E o grande papel do jornalismo que faz, muitas vezes, o jornalista é querer decidir ser jornalista, é exatamente essa possibilidade de conhecer o mundo de várias formas e possibilitar que as outras pessoas também conheçam as histórias, conheçam todos os lados do qual aquele tema, aquela matéria faz parte. Por isso, é tão importante, é um princípio básico do jornalismo, a gente ouvir sempre todas as partes. Então, quando você vai falar de um assunto, ouvir as partes envolvidas, todos os lados, para que todas as pessoas tenham o direito de resposta, tenham o direito de falar. Na última sexta-feira, na semana passada, não me recordo se foi na sexta, mas na semana passada, foi feito um evento em homenagem ao Dia da Água, à Semana da Água. e nessa abertura da Semana da Água, eu estava lá participando, junto com vários movimentos populares, e esses movimentos populares, lá estavam sendo feitas várias discussões, e no início ali, os movimentos populares fizeram várias manifestações, manifestação na porta, que falava e denunciava contra o abuso que está sendo feito na mineração, o sucateamento da fiscalização que está tendo no Estado de Minas Gerais hoje. Para a gente ter uma ideia, já vi uma matéria agora que fala que a chefia de fiscalização ambiental em Minas Gerais já foi trocada 11 vezes. Não sei se isso é verdade, mas não é possível o que está acontecendo. E aí, nós fomos lá para denunciar várias questões ambientais, nos posicionar, lembrar das vítimas de Mariana e Brumadinho, que até hoje não tiveram a justiça feita, as famílias que gritam por justiça todos os dias, quando você conversa com essas famílias, elas gritam por justiça. Então, nós fomos lá lembrar das vítimas, fomos lá denunciar a questão da mineração na Serra do Curral, porque agora estão com essa moda de moer o grande patrimônio, o grande símbolo de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que é a Serra do Curral, moendo. Graças a Deus tivemos essa decisão que barrou de novo, mas é uma coisa que vai e volta, vai e volta. Nós ambientalistas, e eu me coloco também como ambientalista, nós não temos um dia de descanso, porque todo dia é um ataque à Serra do Curral, é um ataque a alguma coisa, teve ali a Mata da Baleia, a gente tem acompanhado as reuniões, reuniões do Copan, a gente realmente tem que tomar eno antes de entrar na reunião, porque a gente passa mal no tipo de abordagem, conhecimentos científicos, técnicos sendo ignorados, mas, enfim, estávamos lá, vou voltar ao caso, na semana passada, nessa manifestação, com vários movimentos sociais denunciando o desmonte, porque ali se estava se comemorando ao dia da água, é importante, então, vamos ouvir os movimentos sociais que estavam lá na porta. E não era um movimento social, eram vários movimentos coletivos, sociais, denunciando a questão do desmonte ambiental e o abuso do que está acontecendo no estado de Minas Gerais. e também para lembrar das vítimas de Brumadinho e Mariana e dos rios que foram mortos também nesse desastre, junto com as pessoas, todo o meio ambiente, toda a natureza e tudo mais, estávamos lá manifestando. Tinha uma repórter da Rede Minas. E essa repórter da Rede Minas, eu tenho muito apreço, gente, por todos os repórteres que estão aí trabalhando, eu sei o que é o dia a dia, como trabalhei também na televisão, sei que não é responsabilidade deles direto por muita coisa da falta de comunicação, às vezes, que acontece em alguns lugares. E aí eu chego para ele e falo, olha, você está vendo a manifestação que está tendo lá fora? Você viu essa manifestação que teve aqui? Ela estava com a câmera ligada, a câmera de frente, vamos dizer assim, para o ato. Foi feito um ato na hora da fala do Zema, que abriu o evento, porque ele havia dito, gente, que se houvesse alguma irregularidade na Serra do Curral, que isso seria feito alguma coisa em relação à Serra do Curral. Então, a gente teve que esperar a justiça manifestar para Barrabo, do que ele mesmo parar. Então, fizemos essa manifestação, várias pessoas dizendo que o Zema cumpra a sua palavra, e também teve a manifestação lá do lado de fora. Na manifestação lá do lado de fora, enfim, procuramos, não foi mostrado nada sobre essa manifestação. Quer dizer, pessoas indignadas, querendo demonstrar a sua indignação em relação ao meio ambiente, precisando ser ouvidas, porque o princípio básico, lembrando, é que todos sejam ouvidos. Qual foi a matéria que nós vimos, por surpresa, esperando, aguardando que saísse a matéria? Não saiu. Não saiu nada sobre aquele assunto. Ou seja, os movimentos populares solenemente ignorados, a partir de uma câmera que estava ali, que poderia estar filmando. E eu pergunto para o jornalista, vamos lá filmar, vamos lá ouvir os movimentos populares? Pelo menos para você saber, ela disse assim, eu não vou nem filmar. Gente, é a primeira vez que eu ouço alguém falar isso. Eu não vou nem filmar. Porque normalmente o jornalista, quando tem um assunto acontecendo, como se pauta o jornalismo? Então, o jornalista tem várias formas de se fazer, e tem a reunião de pauta, o jornalista vai para a rua com uma pauta, mas não necessariamente o jornalista tem que ficar fechado só naquele briefing, porque a notícia acontece a todo momento. se começar a pegar o fogo aqui agora, isso aqui vai ser notícia, isso precisa ser coberto. E aí, nesse caso, o fogo pegando foi simplesmente desligado a câmera, e a jornalista prefira não falar. Não estou colocando culpa nela, não, quero proteger ela aqui nesse momento. E ela diz assim, não vou mostrar porque na edição não vai aparecer. E eu falei, não, mas a obrigação sua é pelo menos filmar. Lá na frente, se o editor decidir não fazer, ele vai ter que ser procurado para ele responder também por que não fez? Por que não colocou? Uma coisa, gente, é um veículo de comunicação privado, ter essa opção editorial. A outra coisa é uma TV pública que recebe dinheiro público do bolso de cada um de nós tomar decisões institucionais para fazer uma matéria só de cunho institucional. Então, nesse momento, quando ela diz isso, para mim ficou claro, se isso não é aparelhar uma TV pública, eu não sei mais o que é. Então, eu estou aqui para realmente demonstrar o meu relato do que aconteceu. E realmente é muito triste ver uma coisa dessa acontecendo e eu acho que demonstrar a minha solidariedade para os jornalistas que trabalham ali e tem que passar por uma coisa dessas. a gente espera que, pelo menos, a Rede Minas volte a poder dar todas as matérias que sempre deu com a liberdade, liberdade de expressão, porque sem censura, com liberdade jornalística, liberdade cultural, liberdade social, para mostrar o que realmente Minas Gerais é. Porque Minas Gerais não pode ser só isso, só o que o Estado quer mostrar, mas o que o povo quer ver, o que o povo faz. a cultura que a gente produz e tudo que a gente demonstra. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Juliana, por essa partilha e por essa denúncia da gravidade da situação. por isso quero reiterar mais uma vez o nosso requerimento de visita institucional dessa comissão à Rede Minas, até para esclarecermos essa linha jornalística, editorial tomada pela Rede Minas, que muito nos incomoda. Só para constar em relação à Serra do Corral, hoje nós tivemos a grande vitória. Estive em Brasília na quinta-feira para levar ao presidente do IFAM, que é do meu partido, Partido Verde, Partido da Deputada Lohana, um estudo muito bem feito, que resolve todos os problemas da questão da Serra do Corral, e ele de imediato já atendeu os nossos pedidos de travar a mineração na mesma. Hoje em plenário até dizia para as mineradoras já ir montando o acampamento, porque a solução já está posta e esse povo vai tirar o pé literalmente da nossa serra. Com a palavra. Boa tarde. Noite já, já estamos virando o turno. Quase que eu pedi um salueno para poder falar aqui também e ver certas coisas, porque a gente está escutando, a gente vive cotidiano. Eu sou Brenda Marques, eu sou jornalista da Rede Minas, eu hoje trabalho em programas da produção, então não ensino jornalismo, mas cheguei a cobrir, por exemplo, o Carnaval, e o Carnaval foi totalmente indicado de cobrir o Carnaval da Liberdade. Eu vi vários, eu cobrindo na rua, teve muita manifestação dos blocos de rua em relação à questão do tombamento da Serra do Curral. Isso era onde a gente estava, em todos os lugares isso acontecia. E, apesar de gravar, isso não aparece, mas, mesmo assim, tem alguns manifestantes ali, que estavam ali no Carnaval, que falaram e falaram, a gente precisa preservar a nossa serra e tudo, e isso entrou. Mas o que está acontecendo na Rede Minas? Em alguns casos, são designadas equipes específicas para fazer o institucionalzão mesmo. Isso não é tão definido, as coisas não são tão transparentes como deveriam ser. E queria perguntar algumas coisas. Aqui foi falado de legalidade, a situação de estar tendo que demitir, inclusive, trabalhadores. Na Rede Minas, também, os técnicos foram demitidos. Já não existe mais corpo técnico de ensino médio contratado pela Rede Minas. Eles foram mandados embora, os que não eram servidores concursados foram mandados embora todos, eram 15. Recentemente, a gente teve essa situação, foi sim falado no diálogo que a gente teve, teve esse diálogo e, no outro dia, a gente descobriu desse projeto da SECOM, e a gente descobriu esse projeto da SECOM, não foi via lá dentro da Rede Minas e da Inconfidência, da MC, não foi, a gente descobriu isso porque tem um sindicato dos jornalistas atuantes, senão a gente não saberia disso, a gente foi surpreendido. Queria saber se vocês já estavam sabendo naquela reunião sobre esse projeto da SECOM, gostaria de ter essa pergunta, e gostaria de perguntar também, principalmente em relação à gestão de pessoas, se é pensado uma outra forma de, quando for necessário, desligar pessoas na Rede Minas e na Inconfidência, de dar um prazo, por exemplo, poder as pessoas terem um mês sabendo que vão ser mandadas embora para se preparar, porque isso não acontece nunca. Quando é na Rede Minas, a gente sempre ficava sabendo que um colega ia embora, e, às vezes, era até escalado, que nem o chefe dele sabia, e isso aconteceu recentemente, de ir trabalhar e falar, mas saiu aqui seu desligamento no diário oficial. Acontecia isso, imagina, a pessoa vai trabalhar e, de repente, não, mas aqui você está desligado, e a pessoa nem sabia. Eu entendo que os veículos oficiais, diário oficial, é um meio de transparência, sim, um site é um meio de transparência, sim. Mas, quando a gente trata de pessoas, da vida delas, do sustento que elas têm com a família e do sustento emocional também que ela pode ter, eu não entendo por que não se faz uma política diferente na MC. Eu acho que a gente tem a oportunidade de mudar essas coisas a partir dessa audiência. Eu acredito que sim. Tem muita gente que já não acredita, mas eu acredito, a gente está aqui para construir e acredito que essa construção é possível. A gente constrói com as comissões dentro da MC. Tem muita coisa frágil, tem, tem muita dificuldade e complexidade. Eu estou aqui, assim como os colegas que estão aqui ouvindo, assim como os que estão integrando a mesa para ser parte da solução. A gente quer uma solução, mas isso a gente precisa de ter um entendimento da gestão e do governo também. É muito importante dos parlamentares, contar com os parlamentares para cobrar o que é necessário cobrar, como vocês estão fazendo. É importantíssimo isso. O que a gente precisa? De resolver essa questão trabalhista na MC, porque senão ela não vai se efetivar. Eu não sei se vai para ser com, para ser com, porque a gente não tem informação nenhuma. Eu sei que eu fiz um concurso para trabalhar na Fundação Rede Minas, cultural e educativa. Não foi pelo salário, eu tenho certeza disso. Foi por uma missão. que ficou ainda é porque a gente acredita nessa missão. Não é porque não estava tendo trabalho, nada disso. Foi por uma missão de acreditar numa TV pública, cultural e educativa. Esse foi o objetivo. Através de um concurso público. Era a via que tinha. Está defasado, já tem mais de um ano, já saiu mais do que metade do pessoal, a gente está dobrando de tanto trabalhar. mas a gente acredita numa solução. E eu peço aos senhores, a todos que estão aqui ouvindo, não falem com o trabalhador no dia que ele vai trabalhar. Olha, amanhã você não pode trabalhar mais aqui, você não pode entrar mais aqui. Isso é desumano. Isso é desumano. Olha, me perdoem os senhores que fazem isso, mas isso não tem lei, não tem nada a coisa. É uma questão de princípio. e tem uma lei trabalhista que fala de aviso prévio, tem uma lei trabalhista, tem a lei pública, da questão da administração pública que fala de transparência, e eu acredito que a transparência e o cuidado com a gestão pública também está no cuidado com as pessoas. O projeto que foi apresentado da SECOM mostra que não há cuidado com as pessoas, e isso é muito triste, sabe? É muito triste a gente ser servidor público de um Estado que não está respeitando as pessoas. e espero que isso mude sinceramente pela pressão de todos aqui presentes e outros que estão ouvindo aí também, porque está sendo transmitido. Muito obrigada. Obrigado, Brenda. Eu só queria justificar a gente ou adiantar da hora, então, nós gostaríamos de dar algumas respostas para vocês, que seria a aprovação dos requerimentos que aqui foram feitos. Inclusive, alguns, ou um deles contempla o seu questionamento, Miranda. Agora, eu gostaria de fazer aqui uma menção e já agradecer a Renata pelo seguinte, deputado, deputada Macaé, deputado doutor Jean Freire, a gente participa de muita audiência aqui e a gente fala, fala, às vezes os representantes do governo vêm, escutam e nem dão confiança para aquilo que nós falamos. Eu quero agradecer a Renata pela sensibilidade, ela me chamou aqui e disse, professor, você poderia encaminhar oficialmente a sugestão que foi dada para que a gente possa levar até a empresa, a MC, para estudar. Então, quero te agradecer, agradecer aqui ao Luiz Roberto. Fizemos até dois requerimentos aqui, um sobre a holding, outro sobre a minha sugestão, já é uma resposta um tanto quanto diferente, então, eu quero agradecer. Então, vamos colocar aqui em votação, vamos votar todos em bloco, aproveitando que nós temos quórum e hoje mesmo a gente já dá os encaminhamentos aqui. Requerimento assinado pelos deputados professor Cleide, deputada Lohana, Macaé Varisso, Mauro Tramonte e doutor Jean Freire. Que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em Belo Horizonte, pedido de informações acerca da empresa mineira de comunicação no que se refere aos seguintes itens. quais as principais questões relacionadas às disparidades entre as carreiras restrentes na MC no que se refere aos servidores das duas instituições de origem, Rádio Inconfidência e Rede Minas. Como serão solucionadas essas disparidades e demais questões a elas relacionadas? Quando serão definidas as cargas horárias compatíveis com a legislação aplicável no que tange jornada especial de jornalista e radialista? Como está sendo cumprida a convenção coletiva de trabalho referente aos profissionais da empresa? Se o plano de cargos e salários da MC contempla todas as carreiras e servidores atuantes da empresa com a devida justificação, quantos são os servidores concursados e quantos são os não concursados na MC com a identificação do vínculo de origem caso sejam remanescentes das instituições de origem Rádio Inconfidência e Rede Minas? Qual a justificativa do desligamento dos servidores Luiz Gomes, Vladimir de Oliveira, Penido, Maria Lúcia Alves Carneiro, José Miguel Rezende Aquino e José Parreira de Oliveira e comprovação de que os acertos financeiros referentes às verbas decisórias devidas referentes a esses desligamentos foram feitos? Previsão de realização de concurso para a empresa. Esse é o requerimento e assim que nós obtivemos resposta nós gostaríamos de compartilhar tanto com a SPREM quanto com o Sindicato dos Jornalistas. Requerimentos dos Deputados Professor Cleito, Deputada Lohana, Macaê Varisso, Mauro Tramonte e Dr. Jean Freire. Para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para que reveja a carga horária de jornalista e a dialista da empresa Mineira de Comunicação, inclusive no que se refere aos editais de concursos realizados de modo que as normas aplicáveis da jornada especial prevista na realização trabalhista sejam cumpridas. Também, dos mesmos deputados que eu já citei, que seja encaminhada a MC em Belo Horizonte, pedido de providências para que implemente programa de saúde ocupacional, física e mental, bem como acompanhamento funcional dos servidores da empresa, tendo em vista os fatos relatados em audiência pública da Comissão de Cultura realizada hoje, nesse dia 22 de março, dia Mundial da Água. Dos mesmos deputados que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para que seja dada transparência às questões relacionadas às disparidades entre as carreiras existentes na empresa de comunicação e a MC no que se refere às duas instituições de origem, Rádio Inconfidência e Redminas, bem como alternativas buscadas para a solução de disparidades. Também, dos deputados já citados, requerimento para avaliar a situação da empresa. Esse requerimento encaminhado da MC também pede aqui condições de trabalho de seus servidores, bem como para verificar outras questões relacionadas à produção da programação da Rádio Inconfidência da Rede Minas, conforme denúncias feitas durante a audiência pública da Comissão de Cultura realizada em 22 de março. Requerimento para que seja encaminhada a CEPLAG e a MC em Belo Horizonte, pedido de providências para que realizem estudo de viabilidade para a Constituição de Fundação Pública de Comunicação para substituir a atual empresa mineira de comunicação de modo a unificar os vínculos funcionais de todos os seus servidores. Também, os mesmos deputados para que seja encaminhada a CEPLAG e a MC, pedido de providências para que seja realizado estudo de viabilidade sobre a Constituição de Holding para a gestão da empresa mineira de comunicação que reúna suas instituições de origem, Rádio Inconfidência e Rede Minas de modo a preservar os direitos de todos os servidores da empresa. E, por fim, requerimento para que seja encaminhada a empresa mineira de comunicação pedido de providências para que promova as articulações institucionais necessárias para alteração nas normas pertinentes de forma a viabilizar a participação dos servidores com vínculo estatutário nos conselhos curador e de administração da EMC. Em votação todos os requerimentos dos deputados que concordam permaneça como se encontra estão aprovados todos os requerimentos. Nesse momento, então, passamos à segunda fase da terceira parte da reunião que compreendeu a aprovação dos mesmos. Queremos só informar que essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento. Pela ordem, deputado. Pela ordem, com a palavra o deputado doutor Jean Freire. Na verdade, deputado, eu fiquei ouvindo, audiência pública eu gosto muito de ouvir, acho que é um momento de aprendizado também. Depois da primeira parte que nos emocionamos, nos deu energia para continuar lutando pela TV Minas, pela Rádio Confidência, pelos servidores, bolando alguns requerimentos aqui, que já foi lida por vossa excelência. Quero agradecer a todos e todas, aos servidores, dizer, está sendo, agora a TV Assembleia está, estamos ao vivo, não estamos? Nós estamos ao vivo, deputado? Eu acho que não por conta do telejornal que é transmitido às vezes. Eu ia aproveitar para esse momento, para falar, já falei, mas eu ia aproveitar a TV Assembleia para explicar à terceira família do Parreira por que ele não está lá. Acho que nós devemos repetir isso a cada dia, a cada momento. eu, se eu soubesse antes o que era REC, eu já tinha pedido, dado uma sugestão de pauta, eu tenho dois anos que eu estou reclamando de uma cratera, de uma estrada, da LMG, e acho que o governo não sabe direito do que é REC, não, porque só sabe quando é conveniente a eles. Mas eu aproveito e peço aqui, levo essa sugestão de pauta, mostrar o Estado, como ele está, não o Estado da TV, como nós tivemos momentos aqui em Minas também, e a gente chegou a dizer, Minas não é essa que aparece na TV. eu ouvi dizer que a temática é discutida com vocês, servidores, e ouvi também servidor a dizer e apontar uma pauta que eu luto muito, que é a questão da água, e eu fiquei imaginando tanta questão de água que tem para falar nesse Estado. dos que estavam ali manifestando, dos que não puderam ouvir, de programas que já fizeram sobre os rios, podiam exibir, reexibir programas sobre os rios de Minas, sobre a maldade que faz com os rios, com os riachos, com os riozinhos. Hoje, por exemplo, Dia Mundial da Água, não sei qual foi o programa que foi exibido hoje, mas poderia rememorar muita coisa, muitos crimes, que as águas, não por culpa dos rios, são usadas como fatores desses crimes, não por culpa deles. O gestor verdadeiro não é o gestor que dorme solitário e tem que definir uma questão no outro dia. O gestor verdadeiro dialoga, conversa com seus servidores, dialoga com seu público para... E, se tiver de definir alguma questão no outro dia, tem direitos tão básicos que eu acho que não tem supremo que iria proibir. Por exemplo, que o Parreira despedisse do seu público, fizesse o último programa. Onde fica a sensibilidade? o gestor não tem que ter amor. Nós devemos separar a gestão, devemos separar o que é ser um líder servidor. Acho que todo gestor tinha que ler o que é ser um líder servidor e entender e entender que ele é um servidor. Ele é um servidor. E ser um líder servidor não é deixar aqueles que são subordinados com medo. não é deixar com medo, não é deixar tristes, é deixar eles entendendo que eles fazem parte, eles integram um órgão, que eles são parte constituinte, para que aquele órgão dá certo, depende deles, não é só do gestor, depende deles também. Eu acho, deputado Cleido, você levou um livro para o governador, você tentou fazer... Eu pedi para um deputado levar... Rubem Alves. Rubem Alves. O ensaio sobre política. Mas o que você escolhe para tentar diminuir essa... Você tinha que tentar disputar pranchinha com ele. Você vai ou chupar manga lá no quintal ou disputar pranchinha, você vai dar logo um livro talvez foi aí o problema, talvez esteja aí a questão. Outros vão lá disputar pranchinha com o governador. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que nessa audiência pública a gente colhe aqui muitos requerimentos importantíssimos. deputada Lohana no início fala uma coisa muito importante que eu acho com todo respeito aos servidores públicos que estão aqui representando o Estado e é importante que estejam representando o Estado e não o governo, assim como que eu espero que o verdadeiro servidor público ele representa o Estado. Isso é ser um servidor público, é fazer o que aquele que não deixou tirar as joias de lá fez, aquele representa o Estado, ele não representa um governo. Todo governo tem a obrigação de passar o Estado melhor do que recebeu. isso é fazer uma gestão caminhando cada vez por melhor. Por isso eu acho que por mais erros que tiveram outras gestões e tiveram o próprio vocês servidores da Rede Minas de Confidência já vieram aqui em outra gestão de alugar conosco, já preocupados com o que viria pela frente. Mas eu acho assim, não cabe também ao gestor ficar toda hora falando, se o gestor quer falar, se o atual governador quer falar erros do gestor anterior, ele tem todo direito. Mas quem foi o gestor anterior? Foi ele. Foi ele. A gestão agora é nova. Foi ele. Então teve todo o tempo para pensar, para fazer, quatro anos e ainda quer remeter várias coisas ao governo anterior, ao governo anterior a ele. O governo anterior a essa gestão é o governo dele mesmo. Então, o que ele deixou de fazer, ele tem que falar que ele não fez. Isso é importante a gente deixar muito claro aqui, porque chega uma reforma administrativa que não foi feita durante quatro anos e ele tem toda a legitimidade de mandar ela para cá em qualquer momento, em qualquer momento. E a gente, às vezes, fica preocupado com a reforma só nos... por maiores. A gente pensa assim, está criando duas secretarias para acomodar pessoas que são amigos, que perderam a eleição ou que eram presidentes do partido. E aí, isso é o que vocês que são jornalistas falam, a gente fica sabendo pelos jornais quem vai ser secretário, quem veio para ser presidente de partido. Agora, o que está nos pormenores é que é o pior. O que está ali entre linhas, e não é só a Rede Minas e a Inconfidência, e a Rádio Confidência, não, gente. São muitas coisas que estão sendo desmontadas. Muitas, muitas, muitas. Eu disse hoje na audiência pública que nós já conhecemos aquela frase de deixar a boiada passar e nesses projetos que correm o risco de deixar a boiada passar. A colega falou aqui, não sei quem relatou sobre a questão de fiscalização do meio ambiente, tirando essa fiscalização do IEF e colocando na agricultura, acabando, tirando o IDEN que faz um papel importante, independente de governo, é um papel importante nessas regiões que menos desenvolvem nesse estado, acabando com a FUCAM. Ou seja, tantas coisas por menores ali nos projetos que vão ser os por maiores. Então, nos assusta quando a gente vê sinais, não estou aqui fazendo acusação, quando a gente vê sinais dessa ideia de empoderar uma comunicação para fazer, porque, no fundo, lá na frente, ele quer empoderar. não achem vocês que ele quer levar a Rede Minas, TV Minas, para a Secretaria de Comunicação, com vocês, não. Não quer não. Ele não quer levar com vocês. Ele quer fazer de tudo para vocês desanimarem, para vocês perderem o estímulo, como dispensar pessoas históricas ali, sem questionar antes, podia questionar o Supremo, podia falar assim, vamos tentar resolver? O problema existe, vamos tentar resolver? Já aguentamos até aqui, vamos ver se nós conseguimos resolver? Vamos dar mais um prazo? Tudo isso, deputado Cleito, vem no momento da reforma administrativa. Tudo isso vem no momento que o governo quer com mais força falar sobre o regime de recuperação fiscal. Isso não vem por acaso. Não é uma coisa solta. As coisas não acontecem assim. É como vamos fazer este desmonte. Então, eu fico com medo quando eu ouço o companheiro falar e já tinha visto alguns jornalistas comentarem isso e a gente percebe, a gente percebe, gente, essa ideia de empoderar a comunicação de um governo e não do Estado. Essa ideia, para mim, ela está clara. Se eu estiver errado, amanhã ou depois, eu assumo, estava errado, não foi assim, está dialogando sobre a água, está falando da contaminação dos rios, do uso de agrotóxicos, da monocultura que faz tão mal ao nosso Estado. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes, colocar o nosso mandato. Não foi à toa que eu solicitei essa audiência nessa Comissão de Cultura, por entender que é o espaço ideal para dialogar sobre esse tema. agradecer aos servidores que estão aqui até esse momento conosco, aos servidores da Assembleia Legislativa que estão até esse momento também, todos vocês aqui, servidores, e ao pessoal que representa aqui o governo. Muito obrigado, gratidão, muito obrigado pela oportunidade de ter feito nascer em mim essa possibilidade e que teve aqui a parceria de todos, praticamente todos os deputados, professor Cleito, do nosso bloco. Mais uma vez, eu digo, eu que tenho a agradecer e coloco o nosso mandato à inteira disposição. Obrigado, professor Cleito, por conduzir tão bem os trabalhos. Professora Macaé, também, muito obrigado. Deputada Macaé, muito obrigado também por estar aqui conosco. Deputada Lohana, que já foi, que é uma figurinha fantástica também. essa casa, se por um lado a gente vê alguns embates, como nós vimos ali hoje na audiência, que estava debatendo sobre o golpe, a gente tem também a satisfação de ter deputadas como a deputada Macaé, como a deputada Bela, como a deputada Lohane e outros que chegaram para engrossar esse caldo, porque a luta fique mais firme. Gratidão, muito obrigado. Obrigado, deputado. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos, de todas, aqui também, os representantes do governo, aqueles que participaram da mesa, Renato, a Alina, a Alessandra, que esteve presente, a cada um dos servidores, servidoras da Rádio em Confidência, da Rede Minas, aqueles que nos acompanharam, principalmente o pessoal da TV Assembleia e da nossa consultoria, a quem o prometo, e as audiências públicas dessa comissão, elas acontecerão mais cedo, porque a gente não pode em nenhum momento tolir as pessoas de fala e das suas manifestações. Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da data e... Obrigado.